Começando mais o João Kleber Show desse domingo! Só pegadinha e neta! Quem é que vai ganhar essa caneca do João Kleber Show? Olha aí! Caneca linda, né? Mas tem que ver todas as pegadinhas! Vamos rir, vamos rir! Taca a pegadinha aí! E aí, João? Fala, Monique, beleza? Olha, se tem uma coisa que é complicado, é encontro às cegas. Não entendeu? Roda aí que você vai ver. É, não sei. Tô! É pronta, óbvio. Vocês vão rir muito no João Kleber Show. Tô aqui já. Ai, amorzinho. Tô com uma calça vinho, uma blusinha de renda branca. Que isso, Monique? Tô preparada, hein? E tô de tênis. Sensacional. Como assim, você tá falando de mim? Que que é? Oxe, você tá falando de mim, calça vinho, tênis branco? Meu amor, é que eu marquei um encontro. Me ajuda nessa, né? Como assim? Se o boy for feio, você pega. Porque se for bonito, vai deixar... Por quê? Aterro suritado. Ajudando, ainda você faz essa cara. Ajudando, como assim? Você falou que se for feio, fica comigo? É lógico, porque se for bonito, eu gosto de homem bonito. Não gosto de homem feio, não, minha filha. E o que eu tenho a ver com isso? Olha o que essa doida tá fazendo. Eu tô te ajudando a fazer teu favor. Que se for feio, você pega. Cadê esse homem que não chega? Tô achando que esse homem é feio, viu? Fica aí. Falei que ia estar no banco. Se aparecer, você pega ele. Eu vou ficar de olho. Vai me deixar na mão? Vai fazer o seguinte. Eu vou até te passar como que eu tô pra você não ficar confuso. Tô de calça jeans. Uma blusinha preta. Até tô com uma... um chinelinho. Um chinelinho que tem um lacinho. Olha essa maluca da bonita, meu. Isso. Tô te esperando. Ó, tô de esmalte rosa. Você repara nisso também? Esmalte rosa. É uma blusinha assim de alcinha bem fininha com o sutiãzinho preto por baixo, meu amor. Ó, já vi até... Tá, tô te esperando. Menina, fala baixo. Oxe, quase que vai fazer o cara ouvir aqui. Tô, olha só. Me ajuda nessa, tá? Eu marquei o encontro aqui. Só que é o seguinte. Se o boy for feio, você fica. Vamos fazer o seguinte. Você tá louca, tá uma pirada. Igual o jovem bonito. Se for bonito, fica pra mim. Tá bom? Me ajuda nessa. Você tá louca, moça. Oxe, o que é que é isso, meu? O que é isso, meu? O que é isso, meu? E aí, João? Beleza, beleza? Qual é? Beleza, meu garoto. Então, João, sabe qual que é o segredo de um bom negócio? É você ter opções. O quê? Tá entendendo, né? Roda aí. É, doitinho. Vocês vão rir muito com essa pegadinha. Pegadinha direta no João Kleber Show. Vamos rir! Eu vou pegar pra vocês, mas eu já vou indicando pra vocês um prato sensacional de hoje aqui, ó. Promoção do dia ali, ó. Cochão mole e cochão duro. Vai vir os dois aqui aí. Vocês escolhem qual que é melhor. Pode ser? Recomendo, hein? Pode ser. Laranja. Laranja também? Só um minutinho, eu já trago aí. Ó. Dá licença, eu vou aqui. Suquinho natural pra vocês. Aqui, ó. Bom, posso trazer então o prato principal? Então, eu já tô trazendo aí. Só um minutinho. Por favor. Tá aqui, colchão duro. E aqui, vem com você. Aqui, ó. Colchão mole, mole. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos rir, vamos rir. Que tal? Olha, bem molinho. Colchão duro, bem sarado. E o colchão molinho. Olha, olha aqui. Molinho, ó. Molinho, ó. Molinho, ó. Olha, vem cá. Vem cá, tá mole. Olha, olha. Tem a mole aqui. Ai! Você não gostou? Você não gostou? Peraí, você não gostou? Uma palhaçada. É o colchão duro, bem sarado e o colchão mole. Olha lá. Olha o que eles estão fazendo, meu. Tá mole, bota aqui, hein? Bota aqui. Não gostaram? Olá, boa tarde. Tudo bem? Como é que vai? E aí, vamos de comida, de bebida? Ah, pode comprar pra mim, Malu. É. Tô com uma promoção sensacional aqui, ó. Olha só. Promoção do dia. Colchão mole e colchão duro. 10 reais. Eu vou falar pra você, hein? Vale a pena. Ah, tá ok, então. Vamos querer? Vamos nem mostrar o cardápio, porque eu já vou sugerir isso aí, que é, ó, meu. Bem servido. Vocês vão curtir muito. Vou trazer a bebida e depois já trago aí as opções. Beleza? Com licença. Ó. Aguinha aqui. Serviu o Guaraná. Já. Um minutinho. Com licença. Bom, eu vou mandar trazer já. Pode ser? Aí já vão conhecendo. Vocês vão ver que vocês vão muito arrepender, hein? Vou lá buscar. Colchão duro e colchão mole. Que isso? Tu é todo? E aí? Tem a mão mole. Caradão, ó. Que isso? Que isso? Que foi? Que isso? Que isso? Que isso? Calma, calma. Você não curtiu? Não curtiu, não? Não curtiu, não? Olha aí. Puxão parado. Aí é mole, mas nem tanto. Caramba. Fala, João Kleber. Fala, Thorin. Belê? Belê. É nóis, hein? Não tem jeito, viu? Tem hora que a gente volta a ser moleque. Você não acredita? Ah, moleque. Beleza. Tranquilo. Pode ficar de boa. E aí? Tá esperando alguém? Correndo. Já dá. Vou fazer uma pergunta pra você, na moral. Tem cara que... Um jeitinho que manja, mano. A moral de colocar o rabiola pra cima e empinar pra mim? Ixi, mano. Que papo é esse? Não, calma aí, mano. É só colocar lá pra cima só. Isso é completamente louco. E empinar, né? Empinadinha só. Sai daí. Sabe o que eu tô falando, mano? Calma, mano. Isso é louco, mano. Aqui, ó. Pipão aqui, Diogo. Bem morado. Tá ligado? Isso aqui, ó. Você pensou que era o quê? Esse papo é lá, louco. Ah, colocar rabiola só pra empinar, ó. E aí, ó. Você pensou o que era? Bem maluco nesse programa, viu? Beleza? É, irmão. Filmesa? Só no... É, mano. Nos contatinho aí. Dá uma olhadinha aqui, né, irmão? É, mas pode ficar de boa. Vou pegar seu celular, né? Não, suave. Quero ver qualquer fita aí. Não, de boa. Tranquilo. Suave? Na hora. Mano, eu tava olhando ali, você tem cara... Você tem só a cara, tá ligado? Assim, que tem jeito pra coisa, mano. Entendeu? Não. Tipo... Coloca a rabiola pra cima, empina pra mim, irmão. É, irmão. Que rabiola pra cima? Hã? Coração. Deixa eu te falar... Coração, é, irmão. Deixa eu te falar o que que é. Pera aí. A c**** de comida. E aí? Ah, esse aí só pode gostar de apanhar. Calma, meu. Calma, coração. É uma favela quebrada. Eu sei, mano. Não, era a pipa, mano. Desculpa aí. Que que é isso? Fechou? Não, eu tô de boa. Valeu, mano. Chega em frente aí. É negão aqui, ô. Ai, bem bolada. Vamos rir. Hello, João. Fala, Monique. Beleza, meu querido? Olha, não tem coisa melhor do que troca de experiências, não é? É verdade. Mas, às vezes, tem que mostrar como é que é. Olha aqui, você vai ver. Vocês vão ver que essa maluca vai aprontar. Vamos rir no João Kleber Show. Eu tava aqui vendo vocês de longe. Mina, eu tô chateada e revoltada. Olha, deixa eu desabafar uma coisa. Acredita que o meu namorado me traiu e não foi uma traição. Simples traição. Foi com a minha melhor amiga. Menina, minha melhor amiga. A menina já dormiu na minha casa. Imagina a minha decepção. E sabe como que eles estavam? Ela agarrava ele assim, aí beijava o pescoço dele e passava a mão no corpo dele. Imagina a minha cara. Eu vou te mostrar. Ela fazia assim. Olha o que essa perda tá fazendo. Aí eu passava a mão toda nele. Olha o que isso. Imagina como que eu fiquei. A minha cara de palhaça. Tá mostrando. Tá mostrando. Não é? Você tá gostando. Não, não tem nada que mostrar não. Não, e não parava. Ela alisava ele assim. Você não tem ideia de como... Tá. Não, eu tô mostrando porque vai que você não entende. Não, vai sem pegar. Porque às vezes não dá pra entender muito bem, né? Imagina, beijou o pescoço inteiro dele assim, minha filha. Vê se ela mostrava. Ai, bem bolada. Vamos rir. Eu fico indignada. Indignada com uma coisa dessa. Você viu a sua cara? Você viu como você ficou? Imagina eu pegando toda aquela cena. E não parava. Aí alisava, alisava. De verdade. Ó, não encosta a mão em mim não. Não encosta porque eu só tô te mostrando. Não, mas você não precisa pegar nele pra mostrar. Ih, Felipe, eu peguei pra você. Só tô mostrando aqui como que era. Fala, João. Tudo certinho? Fala, JP, meu querido. João, eu sou muito antenado com a tecnologia. Mas eu tô achando que a galera aqui não é muito não. Se liga aí. E aí, cara, beleza? E aí, beleza? Tranquilo? Tudo bem, cara. A praça aqui tá de boa, né? Mas não? Tempinho bom, né, cara? Sabe que eu tô olhando assim, você lá de longe e tal. E eu olhei assim, cara. Eu acho que vai dar... Nessa praça vai dar pra fazer uma coisa legal, hein? Como assim, mano? Tá afim de dar um match comigo? Como assim, tio? Um match, cara. Nunca deu um matchzinho escondido assim na praia, não. Que match o quê? Eu tô tirando, irmão? Um match, é você, cara. Um match. Você tá louco, cara? Não, calma aí, cara. Não, calma aí, cara. Não, calma aí. Eu tô falando do aplicativo da mulherada aqui, cara. Dá um match na mulherada, cara. Olha essa lourinha aqui, assim, cara. É bem bolada. Mas você não gosta de mulher, não? Lógico que eu gosto. Calma aí, rapaz. É um match. É um match. Bem bolada. Vamos rir, vamos rir. E aí, cara, beleza, velho? Tranquilo? Só na paz? Que boa, velho. Curtindo aí, né, meu? Bom, né, cara? É da hora essa praça aqui, né? Sabe o que é da hora fazer em praça também, cara? Que eu gosto muito. E eu tenho certeza que você tá afim também, cara. Você tem cara que gosta. Tá afim de dar um match comigo? Dar um match, mano? É, velho. Você é um match, cara. Dá um match, mano. Tá tirando? Metidinho, mas metidinho. Que match? Tá tirando, tá tirando, tá tirando. Calma aí, calma aí, rapaz. É mulherada aqui no aplicativo, cara. Olha que loirinha gata, mano. Que match, meu. Eu sou homem. Você não quer dar uma metidinha comigo com a mulherada, não? Que isso? Tá tirando? Você não gosta? Calma aí. Fala, João Kleber. Fala, Torinho. Bele? Bele. É nóis que tá, hein? Tô aqui vendo se eu encontro um parceiro pra gente empatar um jogo ali. Acredita? É nóis que tá. Vocês ouviram que esse jeito vai aprontar. Begadinha é a gente tá no João Kleber Show. Vamos rir. Mais ou menos, mano. Muita peça tá indo pra onde? Tô indo pra casa da minha mina ali. Vou te dar uma letra aí. Você não vai querer nem saber da sua mina, mano. O que? Se liga. Vamos lá. Hã? E aí? E aí? Você vai querer ir pra sua mina mesmo? Tô lá conversando. Não, pera aí. Deixa eu te dar a letra. Tá vendo essa casa aí? Tô. Essas duas minas aí tão dando sopa, gente. E aí? Tô dando sopa. E aí, mano? É você? Demorou? Demorou. Vamos empatar o bagulho? Entouramos no Norte. Tudo bem? Tudo bem? Falei pra ele aí. Prontinha, pode esperar aí que tá frio. Tá bom. Já vem. Estouramos? Estouramos no Norte. Não é não? Que isso, mulher? Tu é doido. Olha só tudo. Eu tô aqui passando, mano. Tô vendo as minas ali tendo uma dancialzinha. Eu sozinho. Vamos rir. Vamos rir. Minha Sobinha, você é um morador de rua? Não, ele cata papelão, acho que cata... Ah, mas tá aqui, ó. Só corretinha. Muito boa essa história, meu. É uma caridade que tem sopa. Beleza? Opa, beleza. Como que você tá? Posso trocar uma ideia com você rapidão? Beleza? Tá com pressa ou não? Não, não. Tá tudo bem. Mas tá suave mesmo? Tá suave. Tranquilo, vou te dar uma letra ali, mano. Tá vendo aquela casa lá? Aham. Mano, você vai ver as duas minas ali, mano, dando uma sopa e tal. Só que eu tô sozinho, mano. Bora fazer o fechamento? Oxe, bora. Bora. Não tem moral mesmo? Tem uma moral. Partiu? Partiu. Bora, cadão. Bora aí, mano. Tô vendo que você tá aí no maior sossego aí. Mas empata o jogo, se liga. Ai, que delícia. Olá. Oi, meninos. Tudo bem? A gente vê vocês dando tchauzinho. Ah, tá. Espera aí só um minutinho que eu já volto. Tá bom. Isso. Olha aqui, meu anjo, você que é um morador de rua? O que é que eles tão fazendo? 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 Ah, sei. Opa. Tá quietinho. Vem bolada. Vamos rir, vamos rir. Oi, Joel. Fala, Priscil. Teve campanha de vacinação, você acredita que eu não fui? Por quê? Agora, olha aí pra você ver o que vai dar. Roda aí, roda aí. Vocês vão ver o que essa doida vai rodar. Vamos rir no João Kleber Show. Sabe o que que é? Tô com umas pintinhas do corpo. Não sei se vocês entendem, sei se vocês não são médicos, tá? Mas é que teve campanha de vacinação. Fiquei isso na minha cabeça, menina. Tô achando que eu tô com algum, sei lá, catapora, saramba. Dá uma olhadinha aqui pra mim. Vem. Ó. Ó, vê. Nossa. Ó, ó. Calma, moça. Oxi. Gente. Eu tô doente. Ai, bem bolada. Vamos rir. Meu casal, tudo bem? Desculpa atrapalhar vocês. Sabe o que que é? Eu tô um pouco preocupada. Ó, surgiu umas pintinhas aqui no meu corpo. Teve campanha de vacinação, né? Semana passada, sarampo, comer catapora. E eu não tomei, gente. Eu tô preocupada, ó. Olha só, tô cheia de bolinha no corpo todo, ó. Que isso, meu? Ó, ó, ó. Vem, senhora. Ó, ó, ó. Você não me empurra, não. Nossa, eu tô doente. Calma. Só olha pra mim. Ó. Mas você também, olha aqui. Gente. Vai, vai você procurar essa. Ai, bem bolada. Vamos rir. Meu Deus. Fala, João. Tudo certinho? Grande JP. Manda. João, hoje a promoção tá imperdível. Vai dar água na boca e confusão. Se liga aí. Esse é o JP. Vamos rir. Pegadinha bem bolada, hein? Vamos rir. Tira uma olhadinha no cardápio, né? Show. Fique à vontade aí. Tem vários pratos. Olha, posso dar uma sugestão pra você? Claro. É o seguinte. A gente tá com uma porção de filé aqui, que é o melhor prato da casa. Esse aqui? Esse aqui, ó. Esse aqui é bom. Porção de filé, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá baratinho aqui, amigo. Não, tá baratinho, bem recheado. Vem da hora. Vem da hora, vem da hora. Pode ser. Pode ser? Pode ser? Pode ser. Pode ser? Então, vocês vão gostar. Tem bastante sustância. Cês vão gostar. Um momentinho, vamos pegar, vamos pegar o outro aqui. Tá aqui a porção de filé. Olha quanto o filé. Filé, um filézão? Não, não, não. Olha o filézão. Filézão? Ele sabe, sabe? Está dando o que? Não precisa bater. Ele gostou, ele gostou. Tem salão de desse com respeito? Não, mas é, tem bastante, ó. Ó, ó. Vamos rir, vamos rir. É, tem bastante. É, são filé. Peraí, volta aqui, o cara gostou do filé. Vamos comer? Tomar uma cerveja. Olá, casal, tudo bem? Tudo bem. Queria dar uma olhadinha no cardápio? Quero, sim. Olha, fica à vontade, tem várias promoções. Sim. Vocês vão gostar. Deixa eu avisar pra vocês, eu vou dar uma dica aí pra vocês. Tem a promoção aqui, ó, da porção de filé. E vem bem servida essa porção, com bastante sustância. Ah, legal, legal. Muito bom. Posso trazer? Pode ser. Pode ser? Pra beber uma cerveja. Pra beber uma cerveja e mais a porção de filé. A porçãozinha de filé é interessante. Tá ok, tá ok. Então, eu vou lá, já volto. Tá, obrigado. Obrigado, vamos ver. Bom, eu trouxe aqui pra vocês a porção de filé. Olha só, olha quanto filé. Tu filé. Que barbaridade, o que que é isso, meu? Tá, mas o filé é esse? É, o filé. É, uma porção, um, dois, três, uma porção, bastante filé. Olha o filé, olha o filé. Isso aqui não é restaurante? Olha o... Tá até estalando o filé. É um filé, tá até estalando, ó. É só o filé. Não, não, não. O que é o gerente, por favor? Gerente! O gerente, por favor. Não, 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 não. É o filé. Gostou, gostou? De propósito. De propósito. Não, eu não fiz nada, não, é café, não, é café, não, é café. Não agride. Levando, vem, sai. Não tem maluco nesse programa. Caralho, que saca. É ridículo. Caralho. 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 É, a cerveja. Oi, João. Oi, Catarina. Diga, minha querida. João, eu tenho sério problema que toda vez que eu faço alguma coisa, eu preciso da opinião dos outros. Fazer o quê, né? Mulher é assim. Então roda aí. Vocês vão ver o que essa doida vai fazer. Vamos rir no João Cleber. Show. Dá licença. Ai, gente, eu tô indignada, tô irritada, porque eu paguei caríssimo no meu silicone e meu marido achou que tá torto. Vocês acham mesmo que tá torto? Que isso, mulher? Calma, calma, calma. Nossa, amor. Só quero opinião, calma. Vamos embora, vamos embora. Calma, só quero opinião, tá bom? Não, não foi essa mulher tão fazendo. Ah, tá bom, moça, tá bom? Obrigada. Oi, casal. Dá licença, posso sentar? Ai, gente, eu tô tão nervosa, eu tô indignada. Paguei super caro no meu silicone e meu marido acha que ficou torto. Queria opinião, o que vocês acham? Tá torto mesmo? Tá louca? Ah, eu quero opinião. Se você não perdoa o meu namorado, você tá louca? Se dá o respeito. Ai, moça. Tá bonito, moço? Obrigada. Não gostou. E aí, João? Grande, Alex. Beleza, beleza? Beleza, meu querido. Pois é, João. Tô no restaurante hoje aqui, ó. E hoje, meu irmão, tem um prato especial aqui que, olha, vai dar o que falar. Quer ver? Sejam, meu, que esse doido vai aprontar. Vamos rir no João Cleber e João desse domingo. Tô no restaurante, tudo bem? Tudo bem. Vamos comer, né? Vamos. Tá aí o cardápio. Ó, antes de vocês lêem o cardápio, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Meu, eu tô com uma promoção aqui hoje, coxa sobre coxa. 10 reais. Sensacional. Super recomendo, hein? Pode ser? Pode ser. Você vai curtir, cara. Você vai curtir, tá bom? Busca ela pra você, então. Coxa. O que é isso, cara? Você é doido. Mas o que é isso? E aí? Pelo amor de Deus, o que é isso? Coxa sobre coxa. Isso é isso? Ah, mas o que você queria? Eu expliquei. Eu queria comida. Não, mas isso é comida. Isso é um bicho. É coxa sobre coxa. Pelo amor de Deus. Mas olha só. Você tá na frente, cara. Você viu que tá bem assadinho, ó. Não. Queimadinho. Isso aí, galera. Copinho pra vocês aí. E aí? Vamos comer? Vamos. Coxa sobre coxa. 10 reais. Sensacional. Perfeito. Tá saindo muito. Pode ser? Por favor. Então, só um minutinho. Beleza. Prontinho. Aqui, ó. Coxa sobre coxa. Que tal? Que comida? Que isso? Calma. Que isso? O que é isso? Pera aí. Você nem experimentou, meu? Fala aí, João Kleber. Beleza, meu irmãozinho? Olha, agora eu tô aliviado, hein? João Kleber, eu tô com uma missão muito difícil. Mas eu preciso de alguém pra me ajudar. Roda aí! Vocês já ouviu o que isso vai fazer? Opa, irmão. Beleza, velho? Vamos rir no João Kleber. Show. É o seguinte, é... Será que você não podia me dar uma força, velho? A força no quê, meu irmão? Rapidão. Eu tô com um problema aqui atrás. Ah. Sério mesmo. Será que você pode ir ali atrás comigo? Mas fazer o que lá atrás, lá? Aqui atrás da árvore dá uma bombada. Bombada? É, uma bombada. Bombada, me ajudar. Não, você tá louco. Ali atrás da árvore dá uma bombadinha ali, pô. Eu não tô acreditando. Aqui, bombada. Você nunca bombou? Sei, exato. Não tá aqui, pô. Tô falando aqui, ó. Você não tá ligado, velho. Aqui, ó. Tô falando aqui, maluco, ó. Aqui, dá uma bombada aqui. Não, pera aí. Tô falando aqui, ó. Bombar. Você tá louco? Bombar aqui, menina. Tô falando bombar aqui. E aí, João? Oi, João. Oi, meninas. João, hoje a noite é só pra quem gosta, hein? E aí, meninas? É noite do que hoje? Dá branquinha. Roda aí. Ô, meu amigo, chega aí. Você quer se divertir muito hoje? Como? Gosta de diversão? Quem gosta? Então, assim, ó, meninas, mostra a diversão. Dá voltinha, dá voltinha. E aí? Gostou? Gosta. Quer se divertir? Por 20 conto, você tem a branquinha liberada a noite toda. Olha aí. Olha aí. Olha que branquinha. Só pra dar um gostinho, meninas. Mais uma voltinha pra ele. Mais uma voltinha. Só pra dar um gostinho. Aí, ó. Branquinha. O cara já topou aí. Tá na mão. Então, agora, meninas, podem ir. Você vai gostar, cara. É a noite da branquinha. Você vai gostar, hein? Se prepara que você vai gostar. Carol? Nossa, gostei desse cliente. Gostou? Gostei. Então tá bom. Já tá pago. Já? Já tá pago. A branquinha dele agora. Ó. Que branquinha maravilhosa. Aí, ó. A branquinha. Branquinha. Você não tá? O quê? É a noite do quê? Da branquinha. Eita, o que é isso? Que cor é isso aqui? Mas se na verdade você me mostra a sua mulher lá embaixo e ele fala que ela vai te dar branquinha, me traz uma roupinha. Sensacional. É branquinha. É. Bota lá. Você tá de brincadeira. Não, bota lá. Você é a branquinha? É branquinha. Acho que é. Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Você quer o dinheiro? É da porra. Não, eu quero o dinheiro. Vai tratar o dinheiro. Vamos levar, senão vai te dar branquinha. Ai, me embolada. Vamos rir. Vamos, que tá aqui o dinheiro. Vai, vai, vai. Nossa, cara. É pra você estar mais. É só pra branquinha. Oi, João. Fala, Débora. E aí, minha querida. Meu marido viajou e hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Vou fazer uma variedade. Moço, ei moço, vem cá. Você tá ocupado? Não, não. Pode falar. Tá indo aonde? Tá indo aqui na casa. Nossa, você é forte, hein? Obrigada. Deixa eu te falar. Olha só, o meu marido tá viajando e aí eu queria fazer um frango assado diferente, porque ele só faz o tradicional. Você não quer entrar lá em casa pra me ajudar a fazer o frango assado bem diferente? Porque ele só faz o tradicional. Quer vir comigo? Mas vai rolar mais alguma coisa? Vem cá, você vai ver. Vamos lá dentro? Vamos lá. Vem, amor. Aqui tá o frango. É só limpar que eu vou fazer o tempero diferente. Porque o marido só faz o tradicional. Ah, cara, você me mostra aqui. Você me traz aqui pensando que é alguma coisa, outra coisa, cara. Tá pensando que era o quê? Frango mesmo. É, amor, eu falei que era frango assado. Como assim? Pegar, você tá louco? Que a gente ia fazer um frango assado, um tempero diferente, que a gente... Tá doido. Ai, sensacional. Vem bolada, vem bolada. Ai, meu Deus, que homem louco. Oi, João. Fala, Catarina. João, mulher se apega a cada coisa. Sabe como é, né? O quê? Não sei. Não entendeu? Então roda aí que você vai entender. O que ela vai aprontar? Vamos rir no João Kleber Show. Tudo bem? Tudo bem? Ai, gente, eu preciso desabafar. Tô tão triste. O que foi? Meu noivo terminou nosso relacionamento. Nossa. Gente, ele acabou com o nosso casamento porque eu não quis dar o anel. Moça, você acha que eu devia dar o anel? Nossa, e tem que ser assim? Calma. Não. Tu é louca, cara. Ai, moça, calma. É o anel de formatura. Ele queria que eu vendesse pra ajudar a pegar o casamento, moça. Vamos rir. Calma. Ai, eu só precisava desabafar. Vamos rir, moça. Tem aquelas pernas aí. Ah, moça, é só o anel de formatura, calma. Ai, nossa, não posso desabafar. Com licença, posso sentar, casal? Ai, gente, eu tô precisando desabafar porque eu acabei de terminar meu relacionamento. Na verdade, meu noivo não quer mais casar comigo porque ele queria que eu desse o anel pra ele. O quê? Não, moça. Você acha que eu devia dar o anel? Oxente, moça, o que que aconteceu? Ai, eu tô perguntando se eu tenho que dar o anel. Calma. Não, né? Eu preciso saber se... Ai, o que você acha, moço? Não, minha filha, vai dar pra outro, moço. Calma, calma. Ai, você já sabe. Ai, meu anel de formatura, gente. Oi, João. Fala, Monique, beleza? Voltou? Olha, hoje eu tô afim de mostrar minha intimidade. Ah, mas não vai achando que é assim. Pra isso, tem que rolar uma graninha. Roda aí que você vai ver. É isso aí, tem uma carinha... Oi, tudo bem, amor? Tudo bem. Prazer, Monique. Qual é o seu nome? João. Gilvão. Ai, que nome bonitinho. Até combina com você, sabia? Ô, João, deixa eu te falar uma coisa, amor. Tô aqui sem um real, acredita? Sério? Tô passando um aperto. Quer me ajudar, não? Olha, te fazer uma proposta. Tô aqui na minha casa. O que você acha de ver minha intimidade no meu quarto? Muito bom, né? Hum, acho que vai gostar, né? Me dá um dinheirinho aí que você tem, já me ajuda, porque... Vou te dar tudo. Todo dinheiro é bem-vindo, hein? Hum, tudo que você tem. Olha, ficou até romântico, João. Tem mais nada aí, não? É... Hum, tá bom, 20 reais. Agora, passa o seu celular que eu vou te passar no meu Instagram aí, ó. Moni Bertolini. Aí, ó, tem várias fotos minhas no quarto, vídeo que eu posto. Adoro fazer vídeo no meu quarto, sabia? Ah, eu quero ir na outra coisa, hein? Outra coisa? Minha intimidade, meu, no meu quarto. Ah, pensei que era outra coisa. Vai, deva meu dinheiro, vai. Ô, João, o que você pensou? Não tô entendendo você, não. Eu pensei. Por que que tá no seu quarto e foi assim mesmo? Você acha que é fácil assim, menino? Não é, você acha que é fácil assim, mas também não sou bobo. Não é bobo, então, ó. Vinte de continho já dá pra comprar uma carninha. Me dê esse dinheiro. Vou pra casa de quê? Já pega? Vai, levando meu dinheiro. Então pega, porque é mais fácil até perder esse dinheiro aí, mal dado, má vontade. Ai, minha embolada, vamos rir! Oi, lindo, tudo bem? Prazer, Monique. Natan, Natan. Natan, me diz uma coisa. Tô aqui sem grana, Natan. Sem trabalho. Imagina o perrengue que eu tô passando. Não quer me ajudar, não? Com dinheirinho? Vou fazer o seguinte. Uma troca. Ok. Você me dá um trocadinho. E aí eu mostro minha intimidade aqui no meu quarto. Vai ficar à vontade assim? O que você acha? Vai ver toda a minha intimidade, hein, Natan? Não é pra qualquer um não, hein? Gostei de você. O que você tem aí pra me dar? Vamos ver aqui. Tenho dez. Pode ser? É, tá bom, Natan. Já ajuda dez continho, né? Cadê seu Instagram? Vou te passar o meu Instagram? É. Pega seu celular aí. Natan, coloca o meu Instagram. Mone Bertolini. Tem todas as minhas fotos no meu quarto. Eu faço vários videozinhos porque eu fico bem à vontade, assim, sabe? A intimidade é no seu quarto, lá dentro. Ó, meu amor, você é bonitinho, mas é abusado, né? Me poupe, ó. Valeu, brigadinho pelo dinheirinho, tá? Só achei maluco nesse programa, viu? Fala aí, João Kleber. Beleza, irmãozinho? Ei, Silvan. Olha, João Kleber, a melhor coisa é a pessoa ser caridosa. Adote. Roda! Deixa eu ver o que esse doido do vando vai aprontar. Vamos rir no João Kleber Show? Tá? Sim, aqui mesmo. Duas gatinhas maravilhosas, carinhosas. Sério? Você gosta de gato? Não. Você vai adorar as gatinhas. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, senta ali um pouquinho, já vai anotando o cadastro, tem o nome aí, G, tá? CPF. É o procedimento, tá? Eu vou trazer, eu vou trazer. Senta lá, por favor, tá bom? Lá no último lá. Isso. Vou trazer pra vocês. Muito bem, ó, como eu falei, as gatinhas. Aí, ó. Olha isso. Olha isso. Qual é a saudadeza? As gatinhas. Não, não é isso. Qual é a saudadeza? Pera aí, pera aí. Você não gostou das gatinhas? Pera aí, ele gostou. Que isso? Ele gostou das gatinhas. Adotar? Deixa ele levar. Adota a gente. Adota a gente. Poxa, gente. E aí, João? Beleza, beleza? Beleza, meu garoto. Quase na hora de abrir o restaurante. E hoje, como sempre, aquelas promoções, hein? Ah, quer ver qual? Olha só. É doidinho. Vocês vão rir muito com essa pegadinha. Pegadinha direta no João Clavé do Show. Vamos rir. Qual que eu posso sugerir um prato pra vocês hoje aqui? Posso sugerir? Posso sugerir? Sensacional. Medalhão de filé. Garanto, hein? Você vai gostar muito. Garanto. Porque o homem geralmente gosta mais, né? Então, as coisas... Posso trazer pra vocês? Posso. Estão sabendo? Vou levar o cardápio lá, que você não precisa nem olhar. Tá bom? Já venho. Olha aqui. Bem bolada, bem bolada. Olha que medalhão desse filé. Ah, não. Aqui, ó. Como assim medalhão de filé? Aqui, ó. Olha que filé. E olha a medalhão dela. É bem bolada. Vamos rir. Não, filha. Calma, não, não. Não, mas por quê? Olha aqui o medalhão. Olha aqui o medalhão. Dá o medalhão. Dá o medalhão pra ela. Essa pegadinha é bem bolada. Olha que filé. Opa, tudo bem, casal? Como é que vai? Eu nem trouxe o cardápio pra vocês, porque eu tenho uma promoção aqui hoje. Vou até indicar pra vocês. Medalhão de filé. Sensacional. Posso trazer pra vocês experimentarem. Você vai gostar muito, hein? Tenho certeza que você curte. Você também vai gostar. De repente, mas enfim, você vai gostar mais. Posso trazer? Pode. Só um minutinho. E tá aqui o medalhão do filé. Olha. É o medalhão do filé. Olha que filé. Fala aí. Não, calma. O filé. O filé é. Você não gostou do medalhão? Não, não gostei. Nem do filé. Nem do filé? Filé. Filé, ele gostou. Fala aí. Gostou? É, meu. Não gostou, não. É, não. Você gostou, né? Não vai querer nem o medalhão? Fala, João. Fala, Boquinha. Olha, o restaurante nem abriu e o prato do dia tá no ponto. Não entendeu, não? Roda aí que você vai entender. Roda aí. Tu é doida, meu. Olha o que ela vai aprontar. Vamos rir no João Cleber Show. Mas eu posso sugerir já a promoção da casa? Sim, posso. A gente tem uma porção bem generosa de capa de filé que sai apenas 10 reais e é bem generosa mesmo. Se vocês quiserem experimentar, pode trazer a capa de filé. Tá, só um momentinho. Vou pegar. Tá. Olha, aqui tá o filé. Tira a capa, meu amor. A capa. É que é o filé? O que é isso? Calma, bem. A capa de filé, bem. Essa aqui é a capinha do filé brilha, viu? A capa. Ah, o filé. Não, o filé. Calma, bem. Calma. Volta aqui. Vai fora. Que isso? Não tem receito, não. Já que você não quer, eu vou fazer o quê? A promoção é essa. Muito bom, meu amor. Volta aqui, mas que estresse, hein? Olá, com licença, o cara da casa. Posso dar a sugestão da casa? Que a gente tá com uma promoção muito legal, que é a capa de filé por apenas 10 reais. É uma delícia, bem generosa, bem gostosa mesmo. Capa de filé. Pode ser. Pode ser? Tá. Eu já trago, tá bom? Chegou a capinha de filé. Pode tirar a filé. Tira a capinha do meu... Olha a capinha de filé, meu. Dá pra ele. Você falou que ia trazer um acano, um filé, meu. Eu quero ir. Não, capa de filé. Ela não tirou a capa pra você. Não, mas eu não quero. Ela não é filé? Ei, ei, rapaz. Ela não é um filézinho? Vem cá. Fala, João Kleber. Fala, Toninho. Belê. Heróis, hein? Tô trazendo uma parada aqui hoje que todo mundo gosta. Você não acredita? Aperta o fio pra ver. Porque esse doido vai aprontar a pegadinha de estar no João Kleber Show. Vamos rir. Nossa, eu tô me mandando. Ah, é? Deixa eu te falar. Você tá com um cara que tá com vontade de sentir prazer hoje, não tá não? Tá tirando? Tá tirando? Deixa eu... Tá tirando, mano. Não, calma aí, irmão. Tô falando na boca... Nossa, eu tô perguntando pra você se você tá com um cara que quer sentir prazer. Você tá afim ou não? Deixa eu te falar o que é. Tá tirando, mano. Você sabe o que é que eu tô falando, mano? O que? Ô, mano. Prazer, aqui, ó. Massaginha. Pera aí, ó. Aqui, ó. Ai, meia empolada. Vamos rir. Diga aí, João. Ai, João. Ai, Lula. João, estamos perdidinhos aqui na cidade, meu amigo. E esse mocinho não trouxe nenhum papel pra anotar a informação, né? Uma hora a gente dá um jeito. Segura aí, eu tenho um jeito. Aperta o play. Olha aqui, tem um casal. Eu vou perguntar aqui. Oi, como é bom? Tudo bem? Tudo bom? Pode chamar a informação pra gente? Pode chamar a informação pra gente? Pode chamar a informação pra gente. Almeida. Ronaldo de Almeida. Direto? Pera aí, deixa eu anotar aqui. Tem um papel aqui? É, senão a gente vai esquecer. Pera aí, deixa eu anotar aqui. Pera aí. Levanta aí a saia aí, rapidinho. Vai. É rua, vai direto. Olha o que esses malucos que eu tô botando. Calma aí, moço. Oxi. Não. Vai anotar na bunda da minha. Eu vou me perder, homem. Eu vou me perder. Pera aí. Não, não, não. Deixa eu anotar. Pera aí, homem. Pela caridade, deixa eu anotar. É. Faz como? Não, não. Calma aí, moço. Como é que é a rua mesmo? Vai direto. Não, não. Pode, pode. Vai direto. Oxi, mas que é isso, meu? Caridade, deixa eu anotar, menina. Não, não, pouca vergonha, não. Sabe aqui. Uma amiga. Calma aí, moçinha. Moço, a gente vai esquecer o endereço, se eu anotar. Segue aonde? Segue vocês? É, mãe, a gente tá muito perdida. Primeira vez que a gente vem aqui, Luna. Pelo amor de Deus. Vamos pegar informação aqui. Opa. Tudo bom, Vim? Tudo bem? Informação. Onde fica a rua é Virgínio Passinho. Virgínio Passinho? É. Ó, o que eu trobo aqui? Primeira. Roberto, primeira? Esquerda. Ah, a primeira esquerda? Deixa eu anotar, tem papel aqui. É, amor, é um papel. Vira aí, deixa eu anotar aqui. Ah, é verdade. Sobe. Que é isso, Luna? Aquela rua. Aí pega com a direita e a esquerda. Você não tem vergonha na cara? O que, moça? Não, calma. Calma aí, moça. Calma aí, moça. Você não tem vergonha? Você não tem vergonha? Nossa, tenha calma, moça. Ô, moça, tenha calma, moça. Tenha calma. Ô, moça, calma aí, calma aí. Eu só quero anotar o nome da rua. Como é que é, ó, doidinho? Ô, doidinho. Que isso? Eu tô perdido. Que isso, menino? Sensacional, sensacional. Oi, João. Fala, Priscila. Hoje eu tô vendendo uma coisa que todo mundo tem. E se não tem... O quê? Ah, vai ter um dia. O quê? Roda aí. O quê? Confusão. Olha o que ela vai brotar. Vamos rir no João Cleber Show. Já é lindo, né? Não quer ser o nome? É Denilson. Denilson. Denilson quem? Denilson chama Maranhão, pediu. Chama Maranhão, entendi. Sou Priscila. Sou Priscila. Prazer, Denilson. Denilson, é o seguinte. Tô vendendo uns bonezinhos assim, estilo esse aí, só pra juntar uma graninha, sabe? Você não quer me ajudar? Cinco reais. Dá cinco reais aí pra mim, Denilson. Aê. Já vou deixar guardadinho aqui, entendeu? Que aí você vai gostar, eu tenho certeza. Ó. Tem esse marronzinho aí, tem esse marronzinho aí, tem... Ah, isso aqui é legal, ó. O quê? Só que não... É na... Ah, é? É coisa de velho, né? Já sei um que faz seu estilo aqui. Tira o seu aí da cabeça aí. Tenho certeza, certeza que você vai amar isso aqui, a sua cara. Peraí, 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 ó, aqui, ó, no espelho. Jogou meu negócio? Mas que que... Calma, moço, calma. Isso aqui não é uma coisa de sete cabeças, não, não é um bicho de sete cabeças, é um homem com um par de chifre. Eu não te conheço, mas você tem cara que tem chifre. Não subestime, não, viu? Não, que dá o dinheiro, porque... Dá licença, jogou meu negócio ali, ó. Vai, vai, vai. Vai levar o chifre? Não vai levar o chifre? Oi, João. Fala, Débora. E aí, minha querida? Nossa, João, esse povo de São Paulo é malicioso, hein? Roda aí. Por quê? Vamos rir no João Kleber Show desse domingo. Vem, vem aqui um pouquinho. Prazer, Débora. Como você chama? De ney, você. Nossa, você é gostoso, hein, gatinho. Você gostou? Moço, eu preciso de um homem que me faça revirar os olhos. Agora? Agora, você topa, mas tem que ser com jeitinho, com carinho. Eu topo. Topa? Agora? Agora, aqui mesmo. Então vamos. Então vamos, espera aí, só um pouquinho. Ó, você pinga dez gotinhas nos meus olhos, tá? E eu vou revirar os olhos e ficar... Você tá de sacanagem com a minha cara. Olha o que essa doida tá fazendo, meu. É só dez gotinhas, ó. Você só vai pingar dez gotinhas e vou revirar os olhos. Você me chamou de revirar os olhos assim, velho? Claro, você pensou que era o quê? Você pensou que era o quê? Eu passei maluco nesse programa, meu. Moço, oi, tudo bem? Tudo bem com você? Claro, e você? Moço, sabe o que eu tava procurando? Tô procurando um homem que me ajuda a revirar os olhos. Virar os olhos, sabe? Mas com jeitinho, sabe? Aquele jeitinho bem gostoso, assim? Sabe? Aqui mesmo. Vamos? É, você topa? Topa mesmo? Ah, então, espera um pouquinho. Olha só, você pinga dez gotinhas nos meus olhos e eu vou revirar os olhos, fica bem gostoso. É sério. Moço, vem aqui, volta aqui, ei! E aí, João? Beleza, beleza? João, hoje é dia de churrasco, aquela coisa, né? Mas aquela dúvida de sempre, né? Quanto comprar? Quanto comprar? Quer saber? Roda aí. É doidinho. Você não ouviu muito com essa pegadinha. Não te incomodar, não? Como que é seu nome? É Andrião. 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 Meu nome é Alex. E assim, eu tô fazendo uma pesquisa aqui hoje. Você pode responder umas perguntinhas pra mim, cara? Com certeza. Tá. E aí, você costuma fazer churrasco? É, bastante, até com os amigos. É, com os amigos, sim, né? Agora, vamos lá. Me responde com sinceridade, cara. Uns três quilos de linguiça, dá pra vim te comer? O que você acha? Tá dando, cara. Mas por quê? Fala certo, repete aí, por favor. Não, três quilos de linguiça, dá pra vim te comer? O que é isso, Alex? Ou uma só já é suficiente? Você é doido, meu? Tá de tiração, né, mano? Não, não, é uma pergunta. Eu não vi você acostumado pra fazer churrasco, de repente você sabe me responder. Ou sei lá, ou mais, prefere mais? Tipo, sei lá, dez quilos, dá pra vim te comer? Aí dá. Aí dá pra vim te comer. Não, mano, tá de tiração, eu pensei que é o maior sério. Não, mas é sério. Mas é uma pesquisa que eu tô sabendo, quero saber com as pessoas como que é o consumo. Sacanagem, sacanagem. É. Mas e aí? Uma picanha dá pra vim te comer, tá mesmo? É. Opa, tudo bem, amigão? Como é que vai? Eu sou o Alex, como é que é o seu nome? Felipe. Felipe. Felipe, posso fazer umas perguntas pra você? Uma pesquisa rapidinha, cara, sobre alimentação. Com licença, deixa eu sentar aqui. Deixa eu ver, Felipe, né? Isso. Felipe, você costumou fazer churrasco? Costumo. É. Geralmente mais de dez pessoas, vinte pessoas, assim. É, a família, né? A família? Ah, então você vai responder a minha pergunta aqui. Eu tenho certeza que você vai saber me responder. Você acha que três quilos de linguiça dá pra vim te comer? Dá. Dá? Então, já vi que três quilos já dá pra vim te comer, então. Como que é que você tá falando? Não, é linguiça. Três quilos dá pra vim te comer? Tirar, irmão. Por quê? Não, é uma pesquisa. Calma aí, mano. Fala, Jean Clabber. Fala, Toninho. Bele. Bele. É nóis, hein? Passar pra você agora, hein? Aqui em Buda as Artes, tem coisas gostosas de todos os lugares do mundo. Acredita? Aperta o play. Vocês vão ver o que esse doido vai aprontar. Tudo bem? Tudo bem. Como é que foi aí? Foi bom? Gostaram? Muito bom. Beleza? Eu tenho uma surpresa pra vocês, tá? Tô vendo que vocês já acabaram. Sim. E assim, eu tenho a torta holandesa que é na faixa, não precisa apagar nada. Pode apagar nada. Pode ser? Tá ótimo. Vocês gostam de doce? É bom, né? Tá bom, posso recolher os pratos? Pode ser, por favor. Você trago pra vocês, tá bom? Obrigada. Vai. Ai, beleza. Olha, que bonito. Tá bom. Vamos que você já comeu. Vamos, vamos, vamos. Deixa a torta chegar aqui. Aqui, a torta holandesa. Nossa, mas assim é torta? E aí, amor? Tô olhando aí. O que que é isso, meu? Tá se f*** aqui nessa p***? Não, é assim não. Nossa, que tá olhando, cara. É, que que é isso? Não, eu vou comer, tá? Olha que barbaridade. Como é que chama aquele cara lá? Tudo bem? Tudo. Beleza, como é que tava? Ai, tava uma delícia, tava ótimo. Gostou mesmo? Maravilhosa. Legal. Olha, é o seguinte, eu atendi vocês assim tão bem, mas não falei ainda o que que eu tinha pra vocês. Eu tenho uma torta holandesa que é na faixa, vocês vão não apagar nada. Não sei se vocês gostam de doce. Ai, que delícia. Ama doce? Eu amo agora. Ama também? Ele principalmente, pode trazer. Pode trazer? Tá bom. Aqui, eu recolho? Aqui já? Com licença. Pode recolher pro gente mesmo. Obrigada, viu? Foi nada, eu te agradeço. Valeu. Ah, mas você não tem que usar esse negócio não. Olha que delícia. Que é isso, meu? Olha só a doença. É a torta holandesa. Não, é a torta holandesa, não pedi duas piriguete. Não, o que é isso? O que você tá olhando? O que você tá olhando? O que você tá olhando, seu palhaço? Ué, o que é isso, querido? Vai, vai, eu tô aqui. Por favor, não tá calma. Não, tá calma. Opa. Tá bom, vai embora, então. Vamos embora. Fala aí, João, tudo certinho? Grande JP. João, o que eu vou oferecer pro pessoal aqui hoje, eu tenho certeza que todo mundo gosta. Se liga aí. Esse é o JP, vamos rir, pegadinha bem bolada, hein? Vamos rir, 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 rir. Vamos aí, tô falando doce de leite, cara. Ah, não, ô. Tô vendendo. Você não gosta de leitinho? Fletiquei essa... Aqui no leitinho, mano, não. Não gosta? Ai, bem bolada, vamos rir. E aí, cara, beleza, velho? De boa. De boa, né, cara? Pô, tá um tempinho bom aí, né, cara? É, tá da hora. É bom, né, cara? É agradável. Sabe o que é uma coisa boa de fazer em praça? Que eu tava te olhando ali, cara, eu tenho certeza que você gosta. Deve fazer todo dia. Tá afim de chupar um saco cheio de leitinho? Tá doido, cara? Como doido, cara? Eu sei que você gosta, tua carinha aí tá dizendo, Fofim, você gosta? Não, mas ô, calma aí, cara, eu tô falando de doce de leite, cara, tô vendendo. Ô, ô, calma aí, pô, só uma chupadinha, meu, no doce. Ei, João, eu acabei de chegar da balada, tô tentando entrar em casa. Eu juro que eu não aprantei nada. Até agora. Agora, confere aí. Olha o que ela vai fazer com a pessoa, olha o que ela vai aprontar. Pegatinho e melita no chocolate show desse domingo. Vamos abrir, vamos abrir. Aquele da moda antiga, eu fui pra balada, acabei perdendo o horário, morrendo de medo dele me pegar no colo do gato, agora entrou na casa. Eu queria trocar de roupa rapidinho, porque... Mas aqui? É, rapidinho, não, eu só vou colocar assim, mais ou menos, por cima mesmo. Você me ajuda, segura aqui pra mim, por favor. Vai, vai, tá? Pera aí. Respeita, não, respeita a escola. Não, meu pai vai ouvir, meu pai vai ver. Eu vou colocar mesmo, por isso, por isso. Pra lá que é isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Ai, gente, deixa eu falar pra vocês rapidinho. O que foi, que foi? Me ajuda. Ai, eu cheguei na balada agora, pode até chegar aqui mais pertinho, que eu tô, não posso falar muito alto, né? Meu pai é daqueles caras de não, sabe? Aqueles antigos. Eu cheguei na balada agora com essa roupa, você me vem entrando em casa essa hora e com essa roupa eu tô ferrada. Eu preciso trocar de roupa, eu saí com uma reserva aqui, você me ajuda pra trocar? Então, tudo bem. Então, rapidinho? É rapidinho. Por favor. É, vai te dar uma hora, por favor. Ei, moça! Tá louco? Poxa! Não, não, não. Não, não, não. Você não tem pegou na sua cara, não? Não, não. Não, não. Ah, é bem bolada, é bem bolada. Põe a mulher, não, não. Põe a mulher, põe a mulher. Põe a mulher, põe a mulher. Põe a mulher, põe a mulher, pô. Fala, meu neto João, tá bom? Ei, dona Vó, pia. E aí, João? E aí o que, menina? Eu já falei que não é de qualquer roupa que você sai, não, hein? Nossa, mas... Ai, eu sou maior de idade, né, vó? Maior de idade, oi, aqui, ó. Vai, vai, fica quieta aí. Cala, cala. Fica quieta aí, filho. Falei que você vai ver. Falei que você vai ver. Vamos rir, vamos rir no João Cleber. Show! Oi, você tá aqui rapidinho, por favor? Oi, tá aqui. Acho pra minha vó. Eu não tô acreditando, minha neta, que é você. Demora, né? Levanta, levanta daí, deixa eu ver essa roupa. Levanta, menina. Tô falando. Tira essa roupa agora. Tá muito escandaloso. Tira isso daí. Tira isso agora que eu tô mandando. Coloca isso daqui, filha. Coloca essa calça aqui. Vai, calça e blusa, anda logo. Tira logo, tira. Tira tudo. Nossa, vó, mas bem aqui, assim, na praça? Tira tudo. Coloca isso agora, me dá essa aqui. Sabe que eu não gosto de calça. Não gosto, mas vai ser... Viu, filha, senta aí. Ah, não é essa? É, eu falei pra ela o tamanho do vestido. O que ela usa? Não é? Coloca vergonha? Qual é essa roupa? No meio da rua ainda. No meio da rua ainda. Mas ela é minha neta. Ela é minha neta. Olha, ele também tá olhando de uma filha. Coloca lá. Vamos ver nessa cara que você namora. Não é falta de respeito a usar essas roupas assim, filho? Não é? Para de olhar que você é casado. Que problema de vocês? Volta aqui, filha. E aí, João? E aí, João? Beleza, beleza? Fala, né? Beleza, meu garoto. João, eu tô procurando um cara hoje que bata, mas que bata mesmo. Saiba bater. Mas que bata! Sabe por quê? Você vai ver. Roda aí. É doido. Opa. Tudo bem, amigão? Beleza? Tranquilão aí. Sossegadinho aí. Movimentado aqui hoje, né? Amigão. É. Pediu uma gentileza pra você, pra você poder me ajudar, não sei. Você tá meio ocupado agora ou tá... Mas tá meio tranquilão, sentado aí, né? Tinha uma coisa pra você. Não leva a mal não, tá? Se der, beleza. Se não der, eu vou compreender. Você não quer pegar no meu pó e bater uma pra mim, não, cara? Que isso, meu? Só tem maluco nesse programa. Quero fazer um negócio diferente aí, né? É legal alguém pegar e fazer isso pra mim. É só pegar no pau e bater uma pra mim. Tranquilo. Hein? Pera aí, pera aí. Não. Calma aí, amigão. Calma aí. É tranquilo. Você só vai segurar e bater. Mano, calma aí. Você tá entendendo, Raul? É isso aqui, cara, ó. Isso aqui, cara. É o pau de selfie. Pera aí. É rapidinho, cara. Só bate uma pra mim aí. Fazer uma pose legal aqui, pô. Ó. Opa. Beleza, mano. Calor, hein? Maria, bicho. Mano, tudo bem? Não quero te incomodar, não. Como que é seu nome? Ismael. Eu sou o Alex. Cara, eu tô com um probleminha aqui, cara. Se você puder me ajudar, né? Deixa eu fazer alguma coisa aí, mas eu acho que eu não vou conseguir sozinho. Calma aí. Você não quer segurar meu pau e bater uma pra mim, não, mano? Fala, John Kleber. Fala, Tony. Beleza? Beleza. É nóis, hein? É nóis. Não é só em Paris que tem os melhores perfumes, não. Aqui em Gu das Artes também tem. Aperta o play. É nóis que tá. Vem. Posso dar uma palavrinha com o casal? Agora. Rápido. Seguinte. Tá vendo ali, ó. Conheça nossos perfumes afrodisíacos. Vocês vão adorar, principalmente você. Gostaria de entrar? Só pra experimentar, não vou cobrar nada. Pode ser. Pode ser? Vamos lá? Vem. Pode sentar aqui. Pode sentar, patroa aqui. Fica à vontade. Sejam bem-vindos. Cheiroso. Cheiroso é a perigo. Respira, 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 respira. É gostoso, né? Mas é muito rápido, rápido. Muito rápido. Olha isso. Cheiroso. Olha o que essas doidas tão fazendo. Ai, não. Caraca. Cheiroso. Olha que perfume. Ué. Nossa, não. Vem aqui. Não gostou? Olha o que é isso. Cheiroso. Hum, cheiroso. Tudo bem? Olá. Vocês não querem dar uma conferida hoje aí, não? Olha lá. Nossos perfumes afrodisíacos. Hoje. De graça. Não precisa nem pagar. Vamos lá? A patroa pode sentar aqui. É um prazer ter os aqui, tá? Você quer ver esse lançamento? Você vai endoidar, bicho. Tá bom? Se liga, Delício. Só o cheiro, né? Ó. Só pra dar aquele... Aquele toque. Ué. Olha isso. Ó. Olha o cheiro. Ó. Bom, né? Vem aqui. Nossa, gente. O cheiro. O que foi? Amiga. Deixa eu experimentar um pouquinho. Oi, João. Oi, João. O que que vamos ter na casa hoje? Amiga. Uma visita ilustre. Roda aí. Vocês vão ver que essas duas vão aprontar. Vamos rir. Vamos rir. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Então, hoje a nossa casa vai bombar, hein? Quer conhecer? Você gosta? 20 reais. Gosta de prima? Gosta de prima assim? Gosta. Olha só. Olha isso, né? A gente tá com a noite das primas hoje. 20 reais. É. Vamos conhecer? Vamos. Então, tá. Tem que pagar primeiro. Compensa. Você vai amar. Então, vamos, então. Vamos. Vem. Primas. Que isso? Oi, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Vem aqui. Volta aqui. Vem aqui. Volta aqui. Não, não. Prima, deixa ele comigo. Volta aqui. Que negócio. Volta aqui. Volta aqui. Vem aqui. Volta aqui, prima. Vem aqui. Olha, tá vendo um cliente aqui em potencial. Oi, gato. Oi, boa noite, gato. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Prazer. E aí? Quer conhecer nossa casa? Eu quero. Olha só que coisa maravilhosa. Eu quero. A gente tá tendo uma noite especial hoje, hein? Noite das primas. Opa, quero ver. Tem umas primas mais lindas lá em cima. Vintão. Vamos? Bora. Bora. Quem tem que pagar primeiro. Aê, adorei. Então vem aqui, gato. Vamos lá. Você vai amar as nossas primas. Elas são maravilhosas. Dinheiro bem pago, viu? Pode ter certeza. Primas. Que isso? Olha só o que a gente trouxe. Nossa, que gatinho. Volta aqui. Vem cá comigo. Volta aqui. Vem aqui, meu amor. Volta aqui. Já tô falando. Deixa o cara tá vindo aqui. Que filezinha é meu, prima. Deixa o cara tá vindo. É meu. Volta aqui. E aí, João? Beleza, beleza? Boa, moleque. Beleza, meu garoto. Tá muito beleza não, né? Olha aí, ó. Fui andar de moto no final de semana. Olha o que deu. Então, por causa disso aqui, preciso arrumar um meninão bem forte. Não entendeu nada? Olha aí, então. Oi, moço. Oi. Tudo bem? Desculpa te incomodar aí. Bom, você já percebeu que eu tô com um probleminha aqui, né? Opa, sim. E eu tô meio carente também. Até carente de algumas coisas, né? Que eu não tô conseguindo, enfim. Se eu... Vou te pedir numa boa, tá? Não leva mal não, mas... Se eu abrir minha traseira, você não coloca tudo dentro, não, cara? Que isso, Alex? Você é doido, meu. Eu só vou abrir e você só enfia tudo. Me desculpa aí, mas não dá pra mim, não. Não, peraí, peraí, amigo. É isso aqui que eu tô falando, cara. Aqui, ó. Não tô conseguindo guardar minhas coisas. Eu abro minha traseira, você enfia tudo dentro aqui pra mim. Cara, cara, se vira sozinho. Caramba, você não é... Oi, meu amigo. Tudo bem? Vou pegar com essa mão aqui que eu tô meio... Como é que vai? É... Cara, eu tô numa situação meio chata hoje aqui. Queria saber se você não pode me ajudar. Pois não. Você viu a minha situação aqui. Tá. E eu tenho as minhas carências. Se eu... Não leva mal não, tá? Mas se eu abrir a minha traseira pra você, você não coloca tudo dentro, não? Que isso, meu! É? Puxa. Não, não. Eu só vou abrir todinha ela e você enfia tudo lá dentro. Meu, olha. Eu achei que você era um cara sério, tá pedindo ajuda. Você quer abrir a traseira? Ué, mas eu não tô entendendo o seu... Eu não curto isso aí, não, meu. Meu barato é outro. Não, mas... Eu não curto isso aí, não. Porque... Abrir a traseira? Não, mas o que você tá entendendo com isso? Eu vou simplesmente abrir a traseira, você só vai enfiar tudo lá dentro. Não, que brincadeira boba é essa? Abrir a traseira. Não, não. Desculpa. Por favor. É isso aqui que eu tô falando, amigo. Isso aqui, ó. Meu carro, eu vou abrir a traseira. Eu tô falando. É tudo. Fala, João Kleber. Boa, Toninho. Bele? É nóis, hein? É nóis. Hoje aqui o cardápio está recheado, hein? Aperta o play. Ah, moleque. Vocês vão ver o que esse maluco vai aprontar. Vamos rir no João Kleber Show. Tá, né? Uma olhadinha ali, ó. Promoção, dia do filé. Pode ser? Vamos beber alguma coisa? Eu vou querer soda. Um copinho pra patroa. O seu é a? A sua é a soda, né? Deixa eu pôr aqui pra patroa, né? Obrigada. Tem que servir, né? Geralmente o cavaleiro que serve, né? Aí o zoião ali tá com fome. Tá bom, já vem, já vou trazer pra vocês, tá bom? Demorou, mas chegou. Por favor. Filé mignon, filé de frango e contra filé. Olha que delícia, velho. Viu? Olha aí, dá um giro aí, filé. Olha os filé. E aí? Olha aí, ó. Escolha aí, meu amor. Olha o filézão mignon, ó. Tá, mãe? Não, mãe, ó. Vamos embora. Mas, você não quer, querida? Não quer. Meu, ele tá gostando. Calma aí. Deixa eu escolher qual que ele vai querer. Oxê. Vai ficar nervosa. Mas ele gostou. Ele gostou. Ele gostou, tá até tão risada. Oxê. Bota aqui, gatinho. Bota aí. Vem. Vem aqui. Tudo bem? Tudo bem? Desculpa aí, já tô atrapalhando, né? Tava no maior love aí, tá não? Que é o cardápio ou o que é nessa promoção aí, ó? Dia do filé. Apenas 10 reais. Promoção. Pode ser essa aí? Pode ser essa aí? Aí, hein? Gostei, hein? É de atitude assim mesmo? É o quê? Boa é apelido. Você vai ver. Boa é apelido. Gostoso aí o refri? Da hora, né? Filé mignon. Contra filé e filé de frango. E aí? Dá um girinho. Vamos, rei. Vamos, rei. O que que foi? Por que ele tá usando o pé? Deixa ele olhar. E aí? Calma aí. Deixa ele escolher a pareta. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. E aí, João? Fala, Monique. Beleza, minha querida? É aquele velho ditado. Quem não dá assistência, perde pra concorrência. Não entendeu? Não. Roda aí que você vai ver. Ela vai pronta. Vamos rir no Joe Clabber Show. Prazer, Monique. Oi, meu amor. Fala uma coisa. Tô aqui sozinha. Meu marido, ele foi embora. E não tá dando assistência nenhuma pra mim, acredita? Ai, eu tô assim preocupada. Não sei o que fazer, não. Se não topa entrar, eu tô alocinadinha. Claro. Topa. Não tem mesmo não, né? Não. Nem volta mais. Você acha? Vamos entrar comigo? Tá sem nada. Você vai ver. Ai, que coisa. Eu faço até um cafezinho. Entra aqui. Fica à vontade. Falei que ia passar um cafezinho pra você. Mas antes, olha só. Olha esse extrato. Nadinha. Até limite já usei. Não tem mais nada. Que isso, Monique? Bacana, né? Por que não é? Isso aí? Não tem nada. Ah, eu pensei que era você. Não é isso aí. Não. Eu? Não, é a conta, né? Meu filho, tá aqui ao zero. Passa um café a gente sem, eles conversam. Fica aí, eles conversam. Troca uma ideinha. Poxa, mas quer o quê? Seu marido? Você vai lá no barzinho tomar cerveja, devido que não toma, gasta diretor. Ai, minha embolada. Vamos rir. Que que custa? Aqui, ó. Mais mão de vaca. Oi, Joel. Tudo bem? Fala, dona Yara. Joel, nada melhor do que dar uma apimentadinha no relacionamento, hein? Roda aí que vocês vão ver o que vai acontecer. Sensacional. Vamos rir, vamos rir no Joel Clever Show desse domingo. Atrapalho vocês? É que eu sou vendedora e tô vendendo uns produtinhos que dá aquela apimentadinha no relacionamento. Que isso? E lingerie tem de tudo. Você tá louca, sua p****? Calma, calma não. Calma que tem lingerie. Você não tá vendo quando eu tô com meu namorado aqui, não? Você gostou? Você gosta de branco? Você tá louca? Um produtinho. Que produto, garota? Lingerie importada. Fala vergonha nessa tua cara. Aqui, ó. Algeminha. Você tá olhando o quê? Algeminha. Você gostou? Você quer levar? Toma vergonha. Aqui, ele gostou. Não gostou nada, não. Ah, você gostou, hein? Que eu vi, hein? Ó, ó. Mais uma vítima agora. Oi, deixa eu te perguntar. Eu sou uma vendedora que vende uns produtinhos que dão aquela apimentadinha no relacionamento. Queria saber se de repente vocês são interessados em dar uma olhadinha. Inclusive, eu já vendi bastante, mas... Vou dar uma olhada. Olha o que ela vai fazer. Tá louca, minha filha? Olha isso aí. Tá pensando o quê? Calma! Eu só... Você não quer comprar? Guarda isso, louca! De coco! Meu Deus! Vem aqui comprar uma algeminha. E aí, João? Fala, Monique. Beleza? Olha, hoje é dia de depilação. Roda aí que você vai ver. É! Não sei. Você vai aprontar, óbvio. Vocês vão rir muito no João Kleber Show. Ei, você tá aqui de suadinho? Estava te vendo de longe. É um friozinho, né? Ai, ai, ai. Qual o seu nome? Lucas. Lucas, prazer, eu sou a Monique. Prazer. Lucas, tô aqui sozinho, todo, todo. O que você acha? Eu posso te dar no pelo? Como assim? No pelo. Pode. O que você acha? Seria uma boa, nesse frio, né? É, bom, né? E não ganha nada, né? Não. Ó, essa daqui é a clínica que eu trabalho no pelo. Olha essa maluca da Monique. Se você quiser, é ali na esquina. Às vezes você pode estar peludo, né? Não sei. Pega aí. Você é doido, né? Tem algum problema? Você tá jogando minhas coisas? Duvido que não tem pelo aí. Ah, vai me dizer que é lisinho? Tem cara de que é lisinho não, viu, filho? Oi, meu amor, tudo bem? Posso sentar aqui com você? Olha, já vi de longe você ali. Tira o certo, hein? Tá sozinho? Não. Prazer, eu sou a Monique. E você? Fábio. Fábio? Sim. Fábio, tô afim de... Olha, eu tava te olhando. Tô bem disposta a te dar no pelo hoje, hein? Bora? Sim. Bem bolada, bem bolada, bem bolada. Olha... Deixa eu te mostrar aqui, ó. Meu amor. Ó, no pelo... O que é isso, Monique? É quina estética. Bora comigo? Ali na esquina, vamos. Vai dizer que você não tem pelo. Eu até vi pelo saindo da roupa aí, meu filho. Fala, João Kleber. Qual, Toninho? Bele... Bele... É nóis, hein? É nóis. Arrumei um emprego aí, hein? Empresa top de linha. Qual é? E eu não vou perder a hora, não, hein? Aperta o play pra nóis. Ah, moleque, é nóis! Vocês vão ver o que esse maluco vai brotar. Vamos rir no jogo. Ok, beleza? Tranquilo? Pedi uma força pra você ver como é que tá. Tudo bem? Tranquilo? Acabei de arrumar um emprego. E eu tô indo pra uma entrevista e eu tô achando que minha aparência não tá legal. Eu gostaria de pedir um favor pra você só pra me dar um tapinha na maquiagem. Você viu como é que tá vendo? Né? Chegar lá numa entrevista dessa eu vou acabar perdendo a vaga, né? Segura aí. Calma. . Calma. Tá tremendo? Não. Tá não, né? Deixa eu ver aqui se é essa que eu quero mesmo. Bem bolada, Toninho. Bem bolada, bem bolada, bem bolada. Segura direito, mano. O bagulho está tremendo, velho. Ele tá segurando, ele ainda tá reclamando. Segura, mas você não tá segurando o negócio direito. Segura o bagulho aí. Ah, isso aí, ó. Segura direito isso aí, velho. Pô, mano, você tá tirando? Segura o bagulho, mano. E aí, segura esse bagulho. Eu tô fazendo um favor pra você, você tá reclamando ainda. Oiê, João! Fala, Priscila. Você tem um estilo musical que eu gosto? Ó, ó, ó. Uhul! Oh, roda aí! Resolveu que essa doida vai prota. Vamos rir no João Kleber Show! 5 por 10. O que vocês gostam? Tem todos os estilos aí. Eu tenho uns estouros aí, viu? Bem legais. Eu tenho calcinha preta, vocês gostam? Ah, não gosto. Ai, não gosta muito? Ah, mas eu vou mostrar, pode ser? Priscila, tu não bate bem, meu! Você não tem vergonha, não? Eu tenho umas menorzinhas também, se você quiser. Eu tô gostando também, né? Não, eu tenho umas menorzinhas, se você quiser. Não, você não tem vergonha na sua cara? Não, eu falei que ia mostrar calcinha preta. Essa calcinha preta. Calma aí, moça, vem aqui comprar o CD. Gente! E aí, João, beleza? Oi, João! João, iniciativa é tudo, né? Não é, Moicota? Olha só a ponta que eu digo pro que deve. Ei, João! É que essas duas coisas vão fazer. Não vai me deixar no prejuízo, não é, Moicota? Ah, eu falo besteira! Begadinha, né? Ele tá no João Kleber Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir! Olá, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, querida. Eu vim ver uns trezeis para o meu. Aniversário? Sim, meu aniversário. Nossa, que legal! É que idade ela tem? 19 anos. 19 anos? Olha, tem muita coisa legal pra jovem aqui, ó. Olha, a minha loja só tem coisa boa, né? É que ela é bem esponjada, assim, ela gosta. Ela gosta? Assim, olha que linda, olha. Geralmente o jovem usa assim. Então, inclusive eu tô com uma promoção na loja. Se você fizer qualquer doação aqui de roupa, você ganha 50% em qualquer peça da loja. A gente pode saber o que pode hoje. Pra você também, né? Oiêêê! Oi, tudo bem, querida? Você tá com a promoção ainda? Tô ainda, eu tava falando pra eles agora. Ai, que beleza. Chegou umas peças lindas, olha essas assim, que lindas. Acho que é minha cara, hein? É lindo mesmo. Você quer? Você quer esse? Esse daqui vai ficar 20? 20? Fica 20, né? Se você doar, é claro, né? Vai doar? Então, você quer doar? Você quer doar? Não tem essa cara, não? Ele está numa loja, assim, pelada. E você? A gente vai doar, olhando. É dando que se recebe. Não, quem ajuda? O quê? Tô pensando o quê? O quê? Oi, minha filha. Você vai doar? Vem cá. Vou doar nada? Vou doar pra você. Olá, como vai? Tudo bem? Tá escolhendo pra você? Pro marido? Marido, namorado? É a minha esposa. Tudo bem? Isso aqui chegou. É novidade essa daqui, ó. Olha que show essa. Nossa, que lindo. O legal é que a gente tá com uma promoção aqui na loja. Se você doar qualquer peça de roupa, você ganha 50% em qualquer peça da loja. Tem pra... Aqui, ó. Masculino. Oi, tudo bem, querida? Tem uma promoção ainda. Tô falando agora pra ele da promoção. Vá, onde tá esse? Esse daqui é 40, mas fica 20 na promoção. É. 50%. Nossa, que legal. Isso que é importante, a doação, né? Ela gosta muito de doar, né? Parabéns, viu? Doação é tudo, né? É doando que se recebe, não é? É? É doando que se recebe, é? Não é? Com uma blusinha? Tira a mão de mim, ó. Você é louca? Você é louca o quê, ó? Você é louca mesmo, porque você tá se trocando na frente do meu esposo. Tá calor, tirando a roupa. Deixa o Enrique. Enrique, você é... Não quero saber. Vamos embora dessa loja, a gente pode se trocar de qualquer maneira. Você não sabe aproveitar a promoção? Não quero saber. Não quero saber. Ele tá doido pra doar, não é, Henrique? Você não quer doar? Henrique, você não quer doar? Vem doar aqui com a Monique, Henrique. Oi, João! Oi, Luna! João, eu adoro inovar, mas pra isso eu preciso de uma ajudinha masculina. Quer entender? Aperta o play. Vocês já ouviu que ela vai aprontar. Vamos rir no John Cleber Show! Tudo bem? Posso falar um minutinho com você? Boa tarde! Tudo bem? Prazer, Luna. Como vai? Tudo bom? Prazer, Rocha. Tava te vendo passar, você é o cara que eu tô procurando. Sério? Pra quê? Sério? Você consegue furar bem fundo? Depende. E eu tô sozinha, sabe? Eu tô precisando de um cara como você, assim, forte. Você tá casada? Que casada? Eu sou solteira. Você precisa mesmo? Uma ajuda? Muito, muito dessa ajuda. Mas você sabe, né? Você vai conseguir furar bem fundo? Eu consigo. Consegue mesmo? Consigo. Então vem comigo. Tá friozinho hoje, né? Então você fura bem fundo, né? Ótimo! Então, acho a pessoa certa pra isso. Uma mulher dessa. Linda, maravilhosa. Obrigada, tá aqui. Que isso? Que isso, Luna? É doida, meu. Que isso, menina? Que furaço aparente? Nada, meu. Eu quero colocar esse quadro aí. É tocado profissional da área. Não, eu. Uma mulher dessa. Por favor. Tô embora. Mas você falou que sabia furar bem fundo. Tá aqui. Sensacional! Tchau. Volta aqui. Eu quero colocar meu quadro. Oi. Opa. Tudo bem? Oi, prazer. Meu nome é Luna. Oi, prazer, Luna. Ô, meu amorzinho. Será que você consegue furar bem fundo pra mim? Consigo. Consegue mesmo? Consigo. Mas é lá dentro ou em casa? Não tem ninguém aí? Você tá sozinha? Eu tô sozinha, não tem ninguém. Ah. E aí, bora lá? Bora. Você sabe furar bem fundo? Consigo. Então é. É você que eu tô precisando. Vem cá, vem. Vem comigo. Põe sua bicicleta aqui na garagem, olha. Pode deixar ali. Fura bem fundo, né? Bem fundo. Então achei o cara certo. Então vem aqui, olha. Tá aqui seu trabalho. Furadeira. Começa furando. Achei que ia furar bem fundo aqui. Achei que... Não, não vai rolar não isso aí. Como assim? Achei que era pra furar... Então? Tá aqui. Você me traz uma furadeira? Não. Vou embora. Como assim, amigo? E você vai me deixar assim? Volta aqui pra furar. Vem aqui. Oi, João. Tudo bem? João, mulher gosta de ficar bonita, né? Mas é nessas que a gente acaba usando o produto e nem repara na validade. Roda aí que você vai ver. Oi. Vocês não viram que essa maluca vai brotar? Vamos rir no John Cleber Show. Um produto de beleza que teve alergia, deu revertério. Olha só, usei descolorante aí na minha virilha. O que é isso? Boca! O que é isso aqui? Calma, calma, calma. Que estressada. Nem me tirou a dúvida. Já aconteceu? Nossa, que menina insegura. Caiu. Mais uma vítima agora. Moça, você pode dar ajudinha, por favor? Ai, eu não sei se já aconteceu com você, mas olha... Não sei se é descolorante, caiu tudo o meu pelo. O que é isso? Pelo, descolorante? Caiu. Você tá olhando? Você tá olhando? Você tá olhando? Você tá olhando pra essa mulher aí? Já aconteceu isso com você? Não, deve ser. Isso nem aconteceu. Ai, que mulher louca. Oi, João. Tudo bem? A vida não tá nada fácil, né? Mas hoje eu vou dar um jeito e vou levar uma amiga junto. Roda aí que vocês vão ver. Essa também é maluquinha. Maluquinha, maluquinha. Vocês vão rir muito nessa pegadinha. É inédita no Jogo Clever Show desse domingo. Ai, amiga, vamos dançar que hoje o bicho vai pegar. Fala que você tá maluquinha. O que é isso? Vocês não tem o que fazer, não? Oi, meu amor. Não tem o que fazer, não? Não, meu anjo. Você podia ajudar a gente? Porque a gente tá precisando de dinheirinho. Não, não podia ajudar, não. Vai vender uma água. Imagina. Ai, ai, ai. Calma, 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 calma. Calma, moça. Vem aqui, vem. Eu vou passar por cima. Eu vou passar por cima. Dá aqui, dá um dinheirinho aqui. Eu vou passar por cima. Eu vou passar por cima dela. Ah, não. Eu vou passar por cima dela. Ele... Para, meu. Deixa eu o quê, meu? Para. Oi. Que isso? Que ajudar a gente? Que isso? Que ajudar a gente? Muito nervosinha. Tem bolada, meu. Vamos rir, vamos rir. Ai, barraqueira. Sai. Ai, ai. Não, 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 não... Oi, João, tudo bom? E aí, dona Raissa? O que tem de gente maliciosa, né? Roda aí pra tu ver. Só tem mulher doida nesse programa. Nossa, que delícia. Muito gostoso. Tá falando do meu marido? Bom demais, viu? Pera, amiga, só um minuto. Tá falando do meu marido? Me solta. Oi? Você tá falando do meu marido? Não, meu amor, eu tô falando no WhatsApp. Tá falando do meu marido? Não, de jeito nenhum. Eu não quero homem, não, amor. Eu tô falando de um bolo de chapalete que eu recebi a foto. Doida. Eu, hein? Nossa. Que delícia. Muito. Tá falando com quem, moça? Oi? Tá falando com quem? Tô falando doida. Meu amor, eu tô falando no celular. Tô falando no celular. Você tá louca? Você que tá falando comigo, se incomodando, porque eu tô falando no celular. Você não respeita as pessoas? Respeita o quê? O que eu tô falando contigo? Meu Deus, que mulher louca. Fala, João. Fala, Bolquilha. Aqui, meu patrão, bomba é na promoção. Não entendeu, não? Roda aí que você vai entender. Roda aí. É, tu é doida, meu. Olha o que ela vai aprontar. Vamos, Rino, João Cleve Show. Oi, tudo bem? Tá o nosso cardápio. Já vou explicar pra você, porque é muita coisa pra ler. A promoção da casa aqui é a semana toda. Qualquer prato da casa é 20 reais de qualquer um. E ainda tem a promoção do vinho na taça, que é 5 reais. Se você quiser comer entrada, já posso trazer o vinho na taça. E depois vocês escolhem. Tá bom, pode ser. Pode ser? Pode ser um pra cada um? Pode ser. Então tá bom, vou trazer o vinho na taça. Obrigada. Com licença. Que isso, moça? Se o vinho passa e o seu tá... É doida, meu. Pode tirar o cardápio e fica melhor pra você. Ô, moça, eu pedi vinho. Como assim, vinho? Vinho, pra tomar. Não, mas vinho não tem aqui. É o vinho. Ai, perbolada. Vamos rir. Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Senta aí, moça. Não, senta nada, não. Cadê o gerente? Olha, mano, sabe o que você faz com isso aqui, ó? Que isso, menina? Volta aqui. Mas você é estressadinha, hein? Vem aqui, ó. Vem cá. Que isso? Você tem que pagar 10 reais aí, filhos. Vamos rir, vamos rir. Aqui, qualquer prato da casa sai 20 reais nessa semana. E tem a promoção vinho na taça, que é 5 reais. Como entrada, eu posso trazer o vinho, se você quiser, não é? Nossa, legal, quero sim. Você quer? Pode trazer o vinho na taça? Pode sim, pode sim. Tá. Você vai escolhendo que depois você pode me falar, tá? Ok, obrigado. Nada. Com licença, vinho na taça. Muito obrigado. Já fez o seu pedido? Eu já vou trazer o seu pedido, tá? Se eu terminar, eu tô saindo. Tu é uma figura sensacional. Muito bom, muito bom. Ovinho na taça. Ovinho, moça, ovinho. Você tá tirando, né, moça? É, mas aí é, óvão, é ovinho. Ovinho é pequeno. Ovinho, quem mesmo? Não quero isso aqui, não. Eu quero vinho, pelo amor de Deus. Mas vinho do quê? Vinho de bebê? Eu vou embora, aquele lugar é esse. Que isso. Você vai ter que pagar 5 contos. João, a melhor fase da vida é a infância, não é? Ai, eu concordo, Pri. Então, bora ser feliz, menina? Bora, brincadeira criança. Ai, fazia muito tempo. Nossa, que delícia. Vamos começar? Vai. Demorou, Pri? Lu, segura aqui, ó. Uma sombrinha. O homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, a mão no chão. A *** seguiu. O que é isso? O que você tá xingando minha amiga, o Revoltada? Para de atrapalhar na relação de fora. Ah, que mulher Revoltada. Olha, dá educação para a tua mulher, viu? Vem pular aqui, ó. Vamos pular corda. Nossa, que horror. Vamos, vai. Vai, Pri. E vai no olho da rua. Obrigada pra pular corda, menina. Acho que dá pra fazer aqui, ó. Ai, arradiou. Será que eu vou conseguir, menina? Vai, vai. Vamos. Peraí. Senhoras e senhores. Corre a mão no chão. Ih, corre. Ah, conseguiu. Boa. Vai. Tá reclamando por quê? É um parque público. É que já tá bem. Não, querida. Não, querida. Não, querida, minha filha. Vai no espelho, vai. Vai no espelho, vai. Uma louqueira, para. Ó, o seu marido gostou, ó. Ele nem tem o meu salão. Ó, amor, ensina a ela. Quer bater corda? Quer bater corda? A corda é tão grande. Ele tem gente que bate uma corda aí com pressão. Você tá precisando pular corda, viu, querida? Oi, João, tudo bem? Propaganda é a alma do negócio, hein? Roda aí que vocês vão ver o que vai acontecer hoje. Essa pegadinha tá simplesmente sensacional. Vamos rir, vamos rir. João Flávio é um show desse domingo. E queria saber se vocês gostariam de padecer lá. Vai ser super divertido. Olha só que delícia. Vai ser um show. É show do quê? Striptease. Mas o que é isso? Sabe aquele que a gente tira tudo e fica dançando? Ah, que palhaçada, né, meu? Você quer aparecer? O que é aquele que deu pra ser? Vamos, vamos junto. Você acha que é de família? Ah, de família. Você vai ficar pelada e é de família. Pelo amor de Deus. Você não nasceu peladinha? Ah, eu nasci pelada, mas só meu marido me vê, né? Não, mas vamos, vamos. Eu dou cortesia, cortesia. Oi, tudo bem? Oi, Tino. Eu tô fazendo uma... Ah, sim, umas propagandas de um show que eu vou fazer. Dá uma olhadinha. Você dá uma olhadinha a um show de strip-tease. Ai, me embolada. Inclusive, você tem cara que vai gostar, viu? Não, tá de pareçada você, né? Não vai pra lugar nenhum. Calma, meu amor de Deus. Oh, oh, para. Calma, c******. Vamos lá, você quer ir também? Vamos se divertir. Fala, João Kleber. Fala, Toninho. Bele? Bele. É nóis que tá. Tranquilidade, passando aqui pra dizer pra você que o Delício vai aprontar. Ah, moleque, é nóis. Dez a um mil que esse maluco vai aprontar. Vamos rir no João Kleber Show. Morando, hein? Morando. Ponto cheio. Alô? Explosão você, hein, molecão? Você tá tirando, meu irmão. Você tá um delício mesmo, hein? Não, não tá aí, não tá tirando, né? Calma, mano. Isso eu tô falando, você tá no ponto, não tá, não? Você tá tirando, meu irmão? Sai daqui, ô. Calma, mano. Isso eu tô falando, você tá no ponto. Você tá maluco, filho. Ô, deixa eu chegar às ideias, filho. Você não tá no ponto de ônibus, ô? Eu tô no ponto, mas tá tirando, né? Eu só falei pra você, você tá no ponto. Eu tô no ponto, mas tá tirando. E aí, só de boa? E aí, qual que foi da fita? Tranquilo, ó? Suave. Fala? Xê, esperando o busão também. Ah, pode, pode. Na hora, hein, mano? É. Você tá no ponto, hein, velho? Ponto do quê, meu parceiro? Hã? Ponto do quê? Não, eu só tô perguntando. Eu só tô falando que você tá no ponto, entendeu? Doninho, tu é louco, meu irmão. Que delícheo mesmo de você, hein? Peda preciosa. É, velho, velho. Tá, você tá no ponto, bebê. Qual foi da fita? Hã? Qual foi da fita? Eu tô falando que você tá no ponto. E daí que eu tô no ponto? Você não tá no ponto de ônibus? Por que você tá no ponto de ônibus? Por que você tá falando uns bagulho assim? Calma, bebê. Você não tá no ponto de ônibus, vida? Qual foi da fita? Não, eu só tô falando que você tá no ponto. Tá bom, mano. Oxê. Desculpa, mano. Oi, João. Fala, Carol, minha querida. Manda. Olha, eu tô tão desesperada por dinheiro que eu tô vendendo tudo e mais um pouquinho, hein? Você quer ver? Vai dar confusão. Roda. Confusão? Você vai ver que essa doida vai aprontar. Tá, vamos rir, vamos rir no jogo, Kleber. Show! Você pode me ajudar? Posso sim. Você não sabe, eu tô aqui procurando alguém que me ajude com o problema que eu tô financeiro. Eu tô precisando muito de dinheiro. Assim, qualquer valor, sério. E eu tô, assim, fazendo uma troca de uma coisa muito especial que eu tenho, que é meu botãozinho rosa. Eu tô vendendo meu botãozinho rosa. Tô, tô vendendo meu botãozinho rosa porque eu preciso muito de dinheiro. Você pode me ajudar? Por favor. Eu acho que eu tenho 20 pontos. Que o link você tem em nosso. Obrigado. Pode, pode sim. É uma coisa muito importante pra mim, esse botãozinho rosa. Você vai cuidar bem dele? Cuido sim, pode deixar. Você vai? Ai, adoro. Ai, deixa eu... Deixa eu guardar aqui. 20 reais. Ai, obrigada. Olha aqui, ó. Meu botãozinho cor-de-rosa. Que isso é essa aqui? Como assim? Meu botãozinho cor-de-rosa da minha péssima de 18 anos. Ixi, você tá tirando, mano? Eu não. Oxe, tirando o quê? Você achou que era o quê? O botãozinho cor-de-rosa? Oxe, as ideias são. Nossa ideia. Sai daqui, mano. Dá meus 20 pontos aí. Eu não. Ficou, mano. Vai pra lá. Dá meus 20 pontos aí. Você achou que era o teu botãozinho cor-de-rosa? Ixi, as ideias. Você sabe o que eu queria. Oxe, seu safado. Dá aqui meu botãozinho, vai. Bem bolado, bem bolado. Cabeça suja. Oi, moço. Tudo bem? Boa tarde. Prazer, Carol. Ai, que tá batendo sol no meu olho. Vem aqui um pouquinho na sombra, por favor. Sabe que eu tô aqui nessa praça procurando a horas alguém pra me ajudar. E por quê? O que tá acontecendo? Eu tô sem dinheiro nenhum. E eu preciso vender uma coisa muito importante pra mim porque é o único jeito de eu arrumar dinheiro pra mim ir embora pra minha casa. Que é o meu botãozinho rosa, sabe? Meu botãozinho. Ele é muito especial. Eu nunca vendi ele pra ninguém. Não é aqui mesmo? Não, pode ser aqui mesmo. Aqui mesmo, não tem problema. Eba, ai, 20 reais. Nossa, você salvou minha vida. O meu botãozinho rosa do meu vestido de formatura. É, que botãozinho rosa que você achou que eu ia te dar? Ai, bem bolada. Não, oxe. Não, esse daqui é o botãozinho rosa. Oxe, não. Oxe. Você achou que era o quê? Fala, João Cleber. E aí, Belê? Belê? E aí? Falou que é cliente VIP aqui. Ah, eu não sou VIP, Toninho. Aperta o play, vamos conferir. O que esses dois malucos vão aprontar? Me exaltou isso. Vamos rir. Ah, vamos rir. Vamos rir no chão cabelhão desse domingo. Não tem isso, vem cá. Eu esqueci minha boca. Ai, eu saí toda atrapalhada hoje. Gostoso, mas depois. De novo essa conversa? Pelo amor de Deus. Ai, para que você é assim, né? Sabe que eu trabalho aqui do lado. Eu trabalho do lado, mas você vem com conversinha fiada, mano. Você é pequenininha, mas você é cheia. Eu tô enrolada hoje. Deixa alguma coisa. Toninho, você já foi melhor, né? Seu ego tá cansado de ver você na câmera. Lá, bem abaixinha, chavequeira. Deixa alguma coisa. Pode falar para ele que eu não estou aguentando. Deixa alguma coisa. Deixa, deixa. Aí. Mas também eu deixo hoje. É. Por que você tá relando em mim? Não, mas toda vez. Eu não posso ir embora, porque eu não posso ir embora. O problema é seu, vai só a sua roupa, garante. O que é isso? Por que você tá olhando? Fizemos, fizemos, fizemos. Olha, não relou ninguém. Não falo de você, põe a roupa. Não, ela vai deixar aqui. Eita, tá aqui. Não, tá aqui. Ai, minha embolada, vamos rir. Oito, 26 e 50. Só para eu te falar, eu fiz minha bolsa toda atrapalhada hoje. De novo? Mas é um trabalho aqui perto. Mas é a segunda vez essa semana. Ai, eu tô muito estressada. Não, e eu não vou tomar advertência por causa de você, não. Deixa alguma coisa aí. Nossa, Toninho, você já foi melhor. Deixa alguma coisa aí. Mas eu vou deixar o quê? Tem que ir embora. Se vira, se vira. Você ainda é quadrada? Tá bom, isso aqui, ó. Aí, pronto. Ela tá lá aqui, aí, pronto. Você tá terrível, né? Não, é a segunda vez que ela faz isso. Não, não toca mesmo. Não, não toca mesmo. Não, não toca mesmo. Não, não toca mesmo. Olha. Não, não toca de respeito, sua louca. Aí, ó. E vocês? Não, achei que ela não vai pagar o cenário. Deixa alguma coisa aí também. Deixa nada, pô. Oi, João, tudo bom? E aí, dona Cristina? João, eu já tô aqui na praça fazendo exame de vista grátis. Mas, mesmo assim, as pessoas reclamam. Roda aí que você vai ver. Boa tarde, casal bonito. Vamos fazer exame de vista grátis hoje? Então, vamos lá. Vem lá. Sensacional. Vou pedir pra você ler o número 4, a fileira toda. Pra mim, devagar, tá? L, B, E, D. Nossa, ela leu com facilidade. Não teve nenhum problema? Não. Mas a segunda fase já é um pouquinho mais difícil. Vamos fazer? Tá preparado? Vamos lá. Lê em movimento. Que isso? É pra ele ler. Que leu? Que leu esse talou? Você tá falhando meu trabalho, hein? Você vai ler, amigo. Você vai ler? Vem aqui ler. Olha o que essa doida tá fazendo. Sentada, estressada, gente. Olá, tudo bem? Tudo bem? Eu vi vocês sentadinhos ali, vocês estavam olhando, estavam curiosos. O que que é isso aqui? A gente tá fazendo hoje exame de vista grátis. É, grátis mesmo? É, agora, ó. Vem conhecer aqui os patos. Vem cá. Pode entrar aqui, ó. Eu vou pedir pra você ler a letra 4, a fileira. L, B, E, D. Bacana. Essa primeira fase, assim, é mais fácil. Agora, a outra fase, que eu vou te mostrar agora, já vai ficar um pouquinho mais difícil. Agora, se você passar dessa fase, você tá bom. Vamos lá? Então, vamos lá. Vai, ele é em movimento. Você tá me empurrando por quê? Você tá me empurrando por quê? Você tá me empurrando? Eu sou casada, é meu marido. Você não tem vergonha na sua cara, não? Eu não tô saber que você é casada, eu tô trabalhando. Você não tem vergonha na sua cara? Eu tô trabalhando. Você não tem vergonha? Você fica quieto também. Você não tem vergonha na sua cara? Você vai deixar eu terminar de fazer o exame? Que tipo de exame é esse? Exame de vivo. Que tipo de exame é esse? Olha, que isso? Empurrando. E aí, João? Fala, Luciano. Beleza, meu querido? Manda. Você tá trazendo uma maravilha lá do sul. Mas aqui a galera leva tudo pro outro lado. É mesmo? Roda aí que tu vai ver. E aí, tudo bom, cara? Beleza? Como é que tá, Tati? Você não tá aqui um pouquinho? Frio hoje, rapaz. Desculpa aí te falar assim, de hora assim, mas, cara, o que tu acha de provar meu cacete? É uma delícia. Que isso? Tu não curte o cacete? Eu acho que não. Eu falei de lá, pois esse cara curte o cacetinho. Cacetinho. Quente. É uma delícia. Que ideia? Não vai te arrepender. Eu acho que não. Pô, não fica assim, cara. Pô, cacetinho aqui, ó. Pão. Eu vendo... Opa, como é que tá? Tudo bom? Bom dia, Tati? Sim. Ah, posso sentar aqui um pouquinho, amigão? Ah, velho. Cara, eu tô num frio, velho. Tá frio mesmo. Cara, vem cá. Esse friozinho bem gostoso, deixa eu te perguntar, não leva mal. Mas que que ponte de provar meu cacetinho. Você tá maluco, mano? Isso aí desce, velho. Tu não curte o cacetinho? Eu olhei e curte. Eu tava te observando o cacetinho. Só nem maluco nesse programa, viu? Você é o maior cara que curte cacetinho. Não chega perto, não. Cacetinho, mano. Quem curte? Cara, eu vim do pão aqui na praça pra ganhar uma graninha. Oxe. Ei. Pão, velho. E aí, João, tudo bom? João, barato é o seguinte. A Yara passar a fita aqui pra você. Meu Deus do céu. Mulheres em uma moto é um perigo, hein? Onde é que vocês vão ver? Becadinha inédita, hein? Vamos rir, vamos rir no João Cabelho Show desse domingo. Meu Deus do céu. Pera aqui, para aqui. Fica suave aqui, meu. Fica suave. Cadê? Cadê meu brinco? Meu brinco, amiga? Meu brinco. Procura na roupa. Você pisou aí no meu brinco. Meu brinco. Cadê? Não é cheio, meu amor. Vem aí. Brinco. Meu brinco. Não, você que me disse. Que palhaçadete. Que que foi, ô? Que porco, sério. Tô enxerida, hein? Meu brinco. Vem bolada essa pegadinha. Vem bolada. Vem bolada. Vem bolada. Se liga, meu. Para de ser enxerida, mulher. Gostou? Não, tem nada de licor aqui não, tá? Vamos dentro da entrada. Prontada. Entrada. Ai, meu Deus. Vai ter barraço. 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 Para, 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 para. Para, para, para. É sério, para. Você foi? Espera aí. O que foi? Eu tô achando aqui. Eu tô achando. Meu brinco, meu brinco. Você consegue me ajudar aqui, meu brinco? Você é louca. Cadê meu brinco? Meu brinco. É tudo isso? Nossa, eu tô achando. Vê se tá aí na roupa. Cadê meu brinco? Ai, eu não acredito que eu perdi. Olha só isso. Cheio de... Cheio do quê? Cheio do quê? Cheio do quê? Cheio do quê? É de bunda, né? Porque é o que você não tem. Olá, João. Vendedora de sucesso é aquela que conhece bem o produto. Roda aí. Bom dia. Tudo bem. Nós estamos com um novo produto aqui na loja. É o perfume com afrodisíaco. Você quer dar uma experimentada? Você vai gostar. Você tem que ter um perfume desse, que é pega a mulher instantaneamente. Desconfia. Vamos passar. Um pouquinho. Gostou? Tá sentindo o cheiro bom? Nossa, ele é bem suave, né? Tá sentindo um cheiro diferente. Um cheiro diferente. Dá um calor. Muito gostoso. Esse é o segredo. É o segredo. É o segredo. Que a mulherada vem atacando já. É mesmo? A mulherada chega atacando. Nossa, que coisa mais gostosa você é. Que isso? Como é que você está falando? Me solta, senhora. Me solta. Me solta. Me solta. Me solta. Me solta. Me solta. Você está sentindo algum aroma, alguma coisa diferente? Tá sentindo um homem poderoso, não? Não, não, não. Imagina o sol. É um perfume assim, que você vai ter todas as mulheres à sua volta. É bom. Nossa, que calor. Gostoso. O que tá me explicando? O Gil. Oi, João. Fala, Prisci. Fui no médico e descobri que eu estou com uma doença muito grave. Por quê? Sabe o que é? Falta de vergonha na cara. Roda aí. Vamos ver o que essa doida vai aprontar. Vamos rir no João Cleber Show. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Mudou o tempo, né? É, um pouco. Esfriou? Esqueci até a minha blusa hoje. Ai, menina, nossa, vou desabafar com você. O que está acontecendo? Eu estou com a autoestima baixa, sabe? Estou me sentindo feia, sei lá, não estou me sentindo legal. Aí estou passando até com uma médica. aí, né, fazendo terapia, tudo. E aí minha médica me deu algumas instruções, assim, para ver se eu melhorava, sabe? Ela falou assim, que para mim me aproximar e ficar perto de pessoas feias. Você também chamada de feia? É, é feia. Poxa, por quê? Feia, que é o quadrado aqui. Não, feia é você, essa horrorosa. Oh, pensa pelo lado positivo. Pensa pelo lado positivo, você está me fazendo bem. Oi, tudo bem? Vou sentar aqui um pouquinho. Tudo bem. Não quero te atrapalhar, não. Mas sabe o que é? Ai, menina, estou numa fase. Que fase? Nossa, eu estou mal, sabe? Estou mal, estou com a autoestima baixa, estou me sentindo, meu Deus, estou me sentindo a pior pessoa do mundo. Aí eu estou passando como uma terapeuta. Ah, você é muito bom, né? Não, para mim está sendo bom. E ela está me dando alguns conselhos, assim, legais. Inclusive, ela me deu um conselho hoje, que ela falou assim, que era para me sentar perto de gente feia, ficar perto de gente feia, que aí a minha autoestima ia, né, se elevar. Você sabe que eu estou me sentindo até melhor? Você está me chamando de feia? Estou, né, moça? Estou, né, moça? Estou, né, moça? Estou, né, moça? Peraí, você sai da lá, não sei da onde, e você vem sentar aqui e falar que eu sou feia. Mas, moça, pense pelo lado positivo, você está me ajudando. Você deixa trabalhar sua autoestima na sua casa, não é com os outros na rua. Isso aí foi ideia da minha terapeuta, você respeita, hein? Você me... Gente, calma, moça. Estou me ajudando. Oi, João, tudo bem? Hoje eu estou precisando de um favorzinho de um homem que tenha pegada. Vamos ver se eu vou encontrar, hein? Roda aí que vocês vão ver. Você não vê o que essa doida da Yara, vou aprontar. Posso? Por favor. Pegada inédita no show, que ela veio no show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Deixa eu te perguntar, você tem experiência com massagem? Não muito. Não, deixa eu só dar uma olhadinha na sua mão aqui. Ai, estou vendo que você tem a mão bem forte. Sabe o que é? É que eu precisava muito de uma massagem aqui na minha casa, aqui dentro. Será que você toparia? Não. Mas você, assim, tem pegada forte? A gente vê. Ah, então tá bom. Então eu quero que você me mostre. Tá bom. Ah, então tá bom. Entra, entra, entra. Entra aqui. Super empolgada. Ah, mozão. Olha quem eu trouxe pra você pra fazer massagem. Eu acho que não tem pegada, não. Eu arrumei ele pra você. Não, não. Tem pegada? Não, não, não. Tá precisando. Não, não. Eu achei que ia pegar você. Vai pegar ela. Calma, é meu marido. Meu marido. Não adianta ficar bravo. Ô, custa fazer uma boação. Moço, vem cá, por favor. Deixa eu te prestar muito ocupado? Não muito. Nossa, eu tô vendo que você é bem grande, bem forte, né? Você tem uma pegada, assim, uma mão, assim, digamos que bem grossa? Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, é porque, assim, eu tô precisando de uma massagem aqui dentro da minha casa. Uma coisa rápida. Você toparia? Vamos lá. Então, vem cá, vem cá, vem cá. Entra aqui que a gente vai se divertir. Vem cá, que é hoje. Vem cá, portão. Moro, olha quem eu trouxe você. É grande. Fala assim, p***, p***, p***. Não, mas ele tá com probleminha na tua escola. Tô bem. Custo, p***, custo. Você tá com o carinho que tá querendo subir com ele. Oi, João, tudo bom? Fala com a Raíssa. O João tava sumidinha, né? Olha aqui a culpa de quem é, viu? Tá doidinha também. Roda aí pra tu ver. Pegadinha inédita. Sensacional. Vamos rir, vamos rir. Oi, moça, tudo bom? Oi. Tá gostosa, é a sua coxinha? Tá, muito gostosa. Tô um pouquinho sem graça, mas eu queria pedir pra você pagar uma pro meu bebê. Tá bom. Moça, dá uma coxinha pra ela. Igual a dela, moça. Tô um pouco envergonhada, mas muito obrigada, tá? Tá bom. Bebezão, vem cá. Ô, que beleza, amor. Que lindo, gostou. Tem maionese, ó. Ah, não, peraí, peraí. Isso aqui não tem catupiry dentro? Ele é meu bebê. Ele é meu bebê. Ele é meu bebê. Você que falou pra mim, né? É meu bebê. Bebezão. Não, deixa eu pôr um bebê. Você é meu bebê. É meu bebê. Ele é meu bebê. Ele é meu bebê na sua cara, do seu tamanho. É maionese, ó. Não, não tem maionese na sua cara, você não vai pegar um salgado, não. Ô, moça. Ei, moça, vem cá. Tudo disse que ia pagar a coxinha pro meu bebê. Oi, moço. Tudo bom? Tudo bem? Moça, eu queria te pedir pra eu pagar um salgado pro meu bebê. Pode escolher. Posso? Pode escolher. Eu queria uma esfirra dessa. Pode colocar junto com ele. Obrigada, tá, moço? Meu bebê vai amar. Bebezão. Ai, que linda. Olha, amor. Conseguiu? De gostoso. Calma, moço. Calma, calma. É desse bebê. Não, não. Bebezão. Bebezão. Aqui é o nosso bebezinho. Aqui é o seu bebezão. Não, isso é palhaçada. Vai trabalhar, né, senhor? A mãe nunca deixou comer, moço. Calma, moço. Deixa meu bebezão comer, ele precisa. Não, moleque. Deixa aquele que vai pagar. Ô, moço, você disse que você ia pagar o salgado do meu bebê, moço. Oi, João. Tudo bem? Eu sou tão inocente, João, mas o pessoal só pensa maldade. Roda aí que vocês vão ver. É assim que eu gosto, hein. Assim mesmo. Ai, que delícia. Tô tirando. Olha, eu tô tirando aqui. Sai daqui, ô frustradinha. Ai, você gostou, né? Ai. Você não usa salto, não? Não sabe andar de salto, né? Gostoso assim. Ai. Nossa, que delícia. Ai, gostoso. Gostoso aqui, meu sapato tirando. O que é gostoso? Gostoso sentir a liberdade dos pés, assim. É sapato, né? Você não gosta de ficar sem salto? Meu, mas vai querer brigar. Vai querer brigar. Você acha que eu tô falando desse ser humano? Lógico. Oi, João. Oi, Luna. João, hoje eu acordei disposta. Louquinha pra me movimentar. Energia total. Vamos que vamos. Oi, amigo. Tudo bem? Prazer, Luna. Posso me sentar aqui com você? Por quê? Não posso. Ai, sabe o que é? Acordei cheio de energia, assim, louquinha pra brincar. Mas então, eu quero nessa brincadeira, sabe, assim, gritar, pular e ficar toda molhadinha. Brinca comigo. Brinca comigo? Epa. E olha, eu começo batendo pra você, tá bom? Pode ser. Peraí. Olha, aqui. Luna, que isso, meu? Como assim, palestrada? Vem brincar comigo. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Como assim, calma aí? Você tá meio palhaçada. Mas você achou... O que você pensou que fosse? Ah, tá de brincadeira. Não, daí, vou pular, então. Peraí, pereí. Você vai pular? Que menino grosso, não sabe brincar, não brinca! Oiê, João! Fala, Priscila. Se com duas mãos já não dá pra fazer quase nada, imagina com uma só. Por quê? Roda aí que você vai ver. Seis vão ver o que essa doida vai protar. Vamos rir no João Cleber Show. O que é que eu tô com o braço machucado? Eu tô com uma manchinha, assim, sabe? E o médico me receitou passar, ó, essa pomadinha aqui. Só que eu não tô alcançando por causa do braço, entendeu? Você passa? Tá bom. Não, você tá louca? Não vai passar nada, não. Ué, mas ele acabou de falar que vai passar. Não, não vou deixar passar, não. Você tá louca, tá chapando? Não, não. Não, tá chapando, tá chapando. Não, não. Oxi. Vai passar ou não vai, moça? Não vou passar, não. Não vou deixar, lógico que não. Você vai passar? Não, não vou deixar. Gente, eu tô com o braço machucado. Nossa, mas você fala demais. E como é que você aguenta? Aff. Oi, casal, tudo bem? Eu precisava de uma ajudinha? Sabe o que é que eu tô com o braço machucado? E aí apareceu uma manchinha, sabe? E aí o médico me receitou, ó, essa pomadinha pra passar na mancha. Só que eu não tô conseguindo alcançar. Você não passa rapidinho pra mim? Passa? Beleza. Tu é louca, cara. Olha isso aí, meu. Passa logo, dá licença. Ô, moça, você tá atrapalhando. Vamos rir. Oxi, toma, toma. Vai com a sua pomada. Dá a tampa aqui. Gente. Gente. Oi, João, tudo bem? Fala, minha querida. Hoje eu tô apavorada, tremendo até de medo. Rosa aí que vocês vão ver o que vai acontecer hoje. Oi, casal, tudo bem? Meu, eu tô com uma coceira, que doida. Vamos rir, vamos rir. Pode me ajudar aqui, veja se tá aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Vocês não tão... Tem uma aranha aqui, pelo amor de Deus. Caramba, ô, calma. Tá louca? Você não gostou da minha bunda, não, ô? É a minha aranha. Que lado que tá? Fala onde é que tá? Ai, caramba. Moça, por favor, eu tô com a aranha aqui. Veja se tá aqui, veja se tá aqui. Não, aqui desse... Caiu uma aranha aqui em mim. Não, veja se tá aqui. Veja se tá aqui, ó. Que lado, que lado... Que lado que tá? Meu Deus, custa me falar onde é que tá a aranha? Caramba. Por favor, veja se tem uma aranha aqui em mim, aqui. Ai, meu Deus do céu, veja aqui, moça. Por favor, veja se tá aí no lado direito, esquerdo. Meu Deus, aqui tá coçando. Veja se tá aqui, ó. Tá coçando, tá coçando. Me fala se tá no direito ou esquerdo. Direito ou esquerdo? Onde que tá? Fala pra mim. Custa responder? Ei, João. Fala, Amandinha. Nossa, tá uma ventania aqui, ó. Ai, 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 ai. Essa doida vai afrontar. Vamos rir no Joe Cleber Show. Nossa, moça, você não pode me ajudar aqui a soprar o cisco no meu olho? Vamos rir no Joe Cleber Show desse domingo? Amanda, que isso? Tá maluca. Você não pode soprar o cisco no meu olho, você não pode soprar o cisco no meu olho. Vamos rir, vamos rir. Moça, vai, moça. Sopra aqui porque ele não sopra. Você tá falando? O que que ele tá fazendo aqui quando ele sopra? Tá olhando cisco. Sim, mas... Ai, que isso. Que grosseria. Mas é só um cisco no olho. O cisco é no olho, o cisco é no olho, não é em cima, gente. Então, mas eu tô jogando... Sim, mas o cisco é no olho. Dá licença. Nossa, que grossa, eu só queria uma soprinha de nada. Eu, hein. Ai, moço, você pode soprar pra mim aqui os cílios fazendo um favor aqui, por favor? Entrou um cílios no meu olho. Ai, sensacional, muito bom. Ai, por favor, moço, você não pode... Ai, que isso. Calma, calma, amor, não se faz. Eu só soprar o cílios no meu olho, você tá... Nossa, mas que grossa, hein. Tá eu, hein. Mas que memória, é só um cílios no olho. É bem boado, é bem boado. Ai, eu sou pra ti. Ai, João! João, toda vez que eu compro uma roupa, eu preciso de uma opinião masculina. Ah, é? Querem dizer? Aperta o play. É outra, completamente empancada. Vocês honrem muito nessa pegadinha no João Cleber Show. Tudo bem, te achei mó gatinho. Como é seu nome? Meu nome é Luna. Luna? Tudo bem? Prazer, Luna. Meu amor, eu tenho uma proposta indecente pra fazer pra você. Pra mim? Sério? Que proposta é essa? Você topa. Vem, que proposta é essa? É, dá uma olhadinha e dá sua opinião sobre a calcinha que eu escolhi. Sério? Mas aí mesmo? Aqui, lá no provador. Eu tô sozinha. A loja é minha, tipo, tranquilo. Tá suave mesmo? Suave na nave. Bora lá? Vamos lá. Então vem. Ai, você vai adorar. Eu tenho super bom gosto. Modelo, cor, é fininha, sabe? Fica bem aqui, ó. Vem cá, nossa. Que afoito você. Só um minutinho. Tá preparado? Tô preparadíssimo. Sério? Então, aqui, ó. O que você achou? Aqui, ó. O que você achou? Oi, Ed, boné. Tudo bem? Oi, Ed. Nossa, eu tava te olhando, sabe? Você é todo charmoso. Você também, mas que bonita. Não, obrigada. Tô sozinha aqui na loja. Será que você não entra ali no provador comigo? Pra dar uma olhadinha na calcinha que eu escolhi? Na calcinha? Na calcinha. Imagina, eu tô sozinha. Então, vamos. Vamos lá? Então, vem cá. Ai, acho que você vai adorar. O modelo, a cor, sabe? Vamos deixar você aqui, bem bonitinho, tá bom? Então, vê se você gosta. Tá aqui, ó. Gostou? Ficou legal? Você gostou do modelo? Gostou? Sai fora. Olha, é fio dental, vem cá. É de pertinho. Não, 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 não. Obrigado. Oxi, não quis. Diga aí, João. Grande sindicato. Bom, a pesquisa de hoje aqui é o seguinte. Qual é o melhor tipo de carne? É? Eu, particularmente, gosto de todas elas. Segura aí, querido. O que você vai... Vamos lá, casal, tudo bem? Você vai cuidar de quem? Pode fazer uma pesquisa pra vocês rapidinho? Vamos rir. Você vem sempre aqui no nosso estabelecimento, no nosso açougue? Uma pesquisa muito rápida, tá? Eu sei que vocês estão fazendo compras, né? Vocês preferem lombinho ou maminha? Maminha. Eu vou trazer umas peças pra vocês, dar uma olhada, tá? Analisar, tá bom? Venha com as peças, só um minutinho, tá bom? Aí vocês analisam direitinho pra ver qual que é melhor. Oi, casal. E lombinho. Vamos rir, vamos rir. Você senta aqui no açougue? Mas é por quê? Mas é por quê? Mas é por quê? Calma aí. Mas assim, mas de preferência, qual que vocês gostam? Nenhuma das duas, hoje. Nenhuma. Não é ela. Oxi, mas moça. Imagina, mas é a pesquisa. Que isso, moça? Tô trabalhando. Ô, baixinha, fala em baixo. É maminha ou lombinho? É só uma pesquisa. Oi, João. Oi, menina. João, hoje eu tô generosa. Ah, é? Você quer ver? Aperta o play. É outra, completamente pancada. Vocês honrem muito nessa pegadinha no João Kleber Show. Tudo bem? Posso me sentar? Pode, claro. Prazer, meu nome é Luna. Oi, Luna. Tudo bem? Prazer, tudo ótimo. Menino, eu tava te olhando dali. Ah, é? Já achei um gato. Claro. Achei muito lindo. Você também, viu? E olha, eu tô com uma proposta meio que indecente pra você. Pode falar. Pode falar? Você quer provar minha boquinha? Claro, como não? Quer? Quero. Só um pouquinho, tá bom? Vai passar um batom? Não, sou bobo aqui, ó. Que é isso, Luna? É doida, meu. Claro que não, tá batom, sabe? Você pensou que você ia dar um beijo? Aqui, ó, minha boquinha. Não quero. Pode beijar, ó. Ah, não. Como assim? Brincadeira, meu. Ué? O que é isso aí? Eu pensei que você ia me dar um beijo e passar um batom. Imagina, minha boquinha. Você achou que fosse outra coisa? Tchau. Tudo bem? Posso me sentar? Pode. Como vai? Tudo bem. Prazer, Luna. Tudo bem? Menina, eu tava te olhando dali, sabe? Eu me apaixonei. Achei você um tupo, sabe? É muito grave. Eu tô aqui com uma proposta pra você. Será que você vai aceitar? Entende. Que proposta? Você quer provar minha boquinha? Quer? Mas assim é fácil. Acho que eu quero aqui. Pode ser? Pode. Pode ser mesmo? Não, peraí, olha. Então vamos provar a minha boquinha, ó. Mas essa é sua boquinha? Sim. Olha aí, ó. Com a boca, olha, é vermelhinha. Não, pensei que era outra coisa. Como assim? Onde você vai com a minha boca? É isso que não. Eita, você joga assim a minha boquinha. Você falou que queria provar. Fala, João Kleber. Como vai, meu irmão? Beleza, garoto. Olha, João Kleber, eu vou te falar, velho. Nada como comer um bom petisco com um delicioso condimento. Roda que você vai entender. Esse maluco vai protar. Vamos rir no João Kleber Show. Boa tarde, pois não. Boa tarde. Queria uma coxinha, por favor? Beba uma Coca-Cola. Coca-Cola? Só um minutinho. É, só que assim, é da máquina, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Tá, já volto. Só um minuto. Pega. Olha aí o refri. Só um minutinho. Tô trazendo a coxinha. Pegadinha e neta no João Kleber Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir, vamos rir. Olha aí a coxinha. Obrigada. Tá de regime? Eu tô. Olha, aceita um ketchup, uma mostarda? É assim, um ketchup. Por favor. Ah, tudo bem. Vou te falar também, tem uma pimenta da casa que você vai adorar. É danada de delícia. Não, trazer, Cláudio. Pode trazer? Você gosta? Gosto. Essa pimenta você vai adorar. Hum, só um minutinho. Falei? Está aí a pimentinha danada de delícia. Ei, João. Fala, Mandinha. Olha, carteira de motorista eu até tenho, mas pra fazer baliza eu preciso de uma ajudinha. Será que eu acho alguém pra me ajudar? O que essa turma vai fazer, você não vê. Eita, caramba. Vamos rir no João Kleber Show desse domingo. Ô, casal. Oi, boa tarde. Vocês não me dão uma ajudinha aqui? Eu sou modelo, tenho um desfile agora de longe aí. Tô super atrasada, eu não consigo estacionar o carro. Você me ajuda? Ai, nossa, obrigada, tá? Que doido, Celan, que tá no carro. Eu tô indo pro desfile, eu tô indo pro desfile. Você quer ele me ajudar? Só uma ajuda. Eu não vou entrar, não. Eu, hein? Você não manda em mim? Tira a mão de mim? Eu, hein? Ô, no Sinag ajuda pra ninguém, não. Eu não sei estacionar. Ai, minha embolada. Vamos rir. Eita, subiu na calçada, cara. Ô, gente. Ei, tudo bem? Vocês não me dão uma ajudinha aqui? É que eu sou modelo, eu tenho um desfile agora de lingerie pra fazer. Eu não tô conseguindo estacionar o carro, tô mal atrasada. Você me ajuda aqui? Você consegue colocar pra mim? Obrigada. Ai. Ai, não tô indo pro desfile de lingerie? Por isso que eu tô assim, né? Vai, moça, estaciona pra mim aí, por favor. Estaciona. Não, moça, você tá louca desse jeito aí? Eu tô indo desfilar agora. De lingerie, ué. Desfile é lingerie. Ah, mas o desfile é lingerie, né? Tô atrasada, moça. Tô atrasada. Vai, coloca aqui pra mim, que é que custa. Ixi. É só uma ajudinha. É uma ajudinha, não estrega pra ninguém. Ei, João, tudo bem? Tudo bem, Amanda? Olha, trabalhar com cosméticos parece ser fácil. Mas não é não, viu? Às vezes a gente comete cada gafe. Roda aí que você vai ver o que eu aprontei hoje. Ei, casal, dá licença. Eu tô fazendo uma demonstração de produto, né? Eu tô com essa linha nova aqui de creme hidratante. Eu posso demonstrar um pouquinho na sua mão pra você conhecer? Vê se você gosta do cheiro. O toque dele é bem suave, né? Homem também pode usar. Posso colocar na sua mão um pouquinho? Aqui. Ai. Eita, coloquei muito, né? Aqui, limpa aqui, ó. Porque aqui tem bastante espaço pra você limpar, né? Você tá louca? Eu, hein? Tira a mão de mim, hein? Não pode dar a mão de mim, ó. Não, não, não. Vem daqui é pra limpar, garota louca. Não tá indo. Você é louca? Vai embora, vai. Vai embora. E eu, hein? E aí? Você riu? Riu muito? Ó, quem ganhou a caneca do João Cleber Show desse domingo? Quem foi? É fácil. Amanhã você vai saber em todas as redes sociais do programa João Cleber Show. Combinado? E agora você fica com o meu amigo Marcelo de Cavalho. É com você, Marcelinho. Tchau, Brasil! João Cleber, Cleber. Vamos rir, vamos rir.